...biométrico no terminal e suspende as atividades para entendimento. ...e receber, discutir, votar e votar proposições da comissão. Debater o apoio aos municípios para o combate às doenças transmitidas pelos Aedes aegypti e respectivas medidas de prevenção e controle por parte do Poder Executivo Estadual. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a presença... Boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer a presença de todos aqui, que estão nos acompanhando de maneira presencial. àqueles também que estão acompanhando em todo o interior, em toda a Minas Gerais, pelas redes sociais. Daqui a pouco, com certeza, pela TV Assembleia também. Gostaria de agradecer aqui a presença desse grande companheiro, deputado Lucas. Gratidão, Lucas, por estar aqui com você, nessa audiência, e em tantas batalhas que nós temos enfrentado juntos aqui nessa Assembleia. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz. Eu e o Lucas, eu convidei o Lucas para que, junto comigo, nós coordenassemos, nós somos aí os primeiros assinantes da Frente Parlamentar Estadual em Defesa do SUS. Fico realmente muito feliz de ter esse jovem deputado que foi gestor de saúde e um defensor ferrenho do SUS aqui nessa casa. Parabéns e conte sempre comigo, sempre com a nossa parceria, em tantas lutas, mas principalmente na defesa desse que é um sistema que é o nosso orgulho, o Sistema Único de Saúde. Quero convidar a compor aqui conosco a mesa Luiz Fernando Prado de Miranda, assessor-chefe de assessoria de parcerias de Secretaria do Estado de Saúde, representando o secretário Fábio Baqueretti. Agradecer ao Luiz a presença e agradecer ao Luiz também. Essa semana eu encontrei com o Luiz e fui presenteado aí. Estão falando que eu estou fazendo coleção aqui do Zé Gotinha. Muito obrigado, Luiz. Convido a compor a mesa aqui conosco Marcela Lessine Ferraz, diretora de Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, aqui também representando o secretário. Convido a compor a mesa conosco Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde. Convido a compor a mesa conosco minha amiga, companheira conterrânea da cidade de Talbim, do Vale de Ectionha. É sempre bom falar todo esse preâmbulo. A companheira Flávia Aparecida Luiz Ferreira, superintendente estadual do Ministério da Saúde de Minas Gerais. Convido a compor a mesa conosco Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Gratidão, Lourdes, sempre estar presente aqui nas lutas. Convido Magali Rodrigues de Brito Araújo, assessora técnica do Cosemes, representando Edivaldo Farias da Silva, filho, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais. Convido Samuel Pires de Moraes Teixeira, conselheiro regional de Medicina de Minas Gerais. Cristine Lasmar de Moura Rezende. O que eu falo primeiro? Mãe do deputado Lucas, prefeita da cidade de Oliveira. Gratidão. Parabéns pelo filho, Lucas. Seja muito bem-vindo a essa casa. Convido o Célio Ilha Ferreira da Maceno, diretor de Vigilância de Saúde no município de Oliveira. Aplausos. Aplausos. da deputada federal, colega médica, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do SUS, a Frente Federal, o Estevam, e ela vai estar presente conosco aqui também, de maneira remota, a deputada Aninha, Ana Pimetel, vai estar participando conosco. Eu agradeço a presença, mais uma vez, de todos vocês, agradeço ao Lucas, juntamente aqui comigo, com o autor desse requerimento. Amanhã também nós temos outra audiência, que é debater o SAMU. Quero convidar já aqui de antemão todos vocês, quem puder permanecer aqui, para amanhã a gente estar debatendo também essa política pública importantíssima que é o SAMU, que faz um trabalho belíssimo em todo o Estado e que está pedindo socorro, pelo menos onde eu conheço, onde eu acompanho os trabalhos. Já convidando aqui a Mar Flávia, se puder, estar amanhã conosco, você, que foi, inclusive, secretária executiva do SAMU, da região do Mucuri e do Chequichonha. Audiência pública. Eu, sempre que solicito uma audiência pública, eu gosto de falar por último, eu gosto de ouvir muito. e é do meu perfil as audiências a gente procurar dar resultado. Eu não quero fazer audiência pública para apontar dedo, eu quero que dê resultado. Nós temos aqui algo em comum, todos nós aqui. todos aqui, de uma certa maneira, está exposto a dengue, ao mosquito, nós temos esse inimigo comum que é o mosquito, mas nós temos falhas. Existem falhas nessa condução dos trabalhos. e nós devemos ter a coragem de apontar essas falhas, sim, identificá-las, a audiência serve para isso, para a gente ouvir a todos e todas, ouvir o Conselho, ouvir o Estado, ouvir a União, ouvir a Prefeitura, principalmente as prefeituras, os secretários, porque é onde o problema está, Lucas, é ali onde as pessoas vivem os problemas. E Minas Gerais, nós temos ocupado a dianteira de algumas situações que nós não gostamos e não queremos. As piores estradas do Brasil estão em Minas Gerais. Os piores números em relação à dengue estão em Minas Gerais. Então, nós queremos combater isso, sobretudo para dar saúde de qualidade às pessoas. Então, eu espero que essa audiência transcorra assim, que nós possamos ter as condições de levantar onde estão as falhas, sugerir soluções, porque nós estamos já adeptos enfrentando essa questão da dengue no Brasil, pela primeira vez, tendo o avanço da vacinação, fruto dessa luta do governo federal. E é por que a cada ano nós não aprendemos mais? Porque a cada ano, e nós agora com esse ciclo, que já era esperado por vários fatores, um dos fatores, sem sombra de dúvida, é o fator climático, que, de uma certa maneira, também, o fator climático tem a ver com a ação humana. Outro fator, a ação dos governos, também é fundamental. E outro fator, eu discuti aqui com o Lucas, que nós também devemos ter a coragem de falar, que é a ação de todos nós, da população, incluindo todos nós. Se a gente não faz a nossa parte, fica difícil enfrentar o mosquito. Eu vou passar a fala aqui para o Lucas. Durante a nossa audiência, nós vamos revezar aqui com maior felicidade, com maior harmonia, maior felicidade, viu, Lucas? Eu vou ter essa satisfação, em alguns momentos, passar a presidência para você, porque eu admiro muito o seu trabalho aqui, muito mesmo. Eu tinha a possibilidade de ser membro da Comissão de Saúde, quando eu fiquei sabendo da sua vontade de participar da Comissão de Saúde, eu já fui membro dela, eu falei que eu posso colaborar de outras maneiras. Então, tenho muito orgulho do seu trabalho aqui nessa casa, admiro muito, parabéns pelos enfrentamentos que faz, principalmente em defesa dos que mais precisam. Então, me orgulho muito de, juntamente com você, ser coautor de audiências, de projetos, de frentes parlamentares. Então, eu passo agora a fala para você fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. É um assunto de extrema importância que eu e o deputado Jean Freire protocolamos o pedido dessa audiência pública para a gente debater sobre o apoio que o Estado de Minas Gerais e o governo federal têm feito a respeito desse grande problema que nós estamos vivendo hoje na saúde pública do nosso Estado de Minas Gerais. Eu fiz uma pequena apresentação, vou tentar ser o mais rápido possível. Toda apresentação que a gente faz aqui na Assembleia Legislativa, ela sempre vem com apresentações e com dados técnicos para a gente poder mostrar que a importância do debate e a demonstração de números técnicos são muito mais importantes do que, às vezes, o discurso político. E aqui a gente precisa sempre modelar essas diretrizes para que a gente possa avançar e ter uma audiência pública que seja realmente eficiente, com encaminhamentos. A gente tem aqui hoje a presença de várias pessoas que são os grandes pilares da saúde pública do nosso Estado e também do nosso país. Nós temos aqui os representantes do Fábio Baqueretti, que é secretário de Estado de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, pela grandeza da sua responsabilidade e, principalmente, pelas suas análises técnicas, que têm debatido sobre as questões orçamentárias do Estado, onde precisa ser feita essa construção. Nós temos aqui a representante do Ministério Público, que é o doutor Luciano, que é o promotor do CalSaúde, que antecedeu até mesmo um oliverense, que era o doutor Gilmar de Assis, que era o promotor do CalSaúde, nós temos aqui a Maflávia, que é a superintendente do Ministério da Saúde. Então, nós temos aqui hoje o momento de mostrar os números e a importância de se debater sobre isso. Como eu fui secretário municipal de saúde, eu vivenciei várias etapas difíceis do confronto contra o mosquito e também da Covid-19. Hoje nós temos uma sintonia, infelizmente, de casos, tanto de dengue, chikungu e zika e Covid-19, que estão a cada dia mais sobrecarregando os prontos atendimentos municipais, as UPAs, UBSs e também os hospitais. Então, vou tentar ser o mais breve possível aqui para a gente poder avançar e mostrar os números e vamos ter perguntas bússolas para a gente trazer esse direcionamento que eu acho que é um dos mais importantes. Quem vai passar aqui o... Vocês têm o... Bom, nós estamos vendo em toda a imprensa estadual noticiar sobre os problemas da dengue no nosso estado. Minas Gerais tem notificado um caso de dengue por minuto. Então, isso mostra realmente que hoje é um grande problema de saúde pública e o estado de Minas Gerais, de forma proporcional, é o segundo maior estado do nosso país que está com o número de casos. E, o que é pior, o número cresce de confirmados e também de mortos. Então, esse é um grande alerta que a gente precisa sancionar aqui na... 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 para debater sobre esse assunto. A gente sabe que a OMS considera a dengue como um dos dez problemas mundiais em relação à saúde pública do mundo, então, a gente precisa tratar ele da melhor forma possível. E eu falo que política pública não faz sem financiamento e sem dinheiro. Infelizmente, a gente precisa estar nessa vigilância o tempo inteiro para buscar o combate. nós fizemos aqui um slide sobre cenários excepcionais em 2024. Muito se fala sobre a questão do aquecimento global, que está bem relacionado à temperatura que tem aumentado e também chuvas intensas, e isso traz um ambiente muito favorável à proliferação do mosquito. Nós estamos há dois anos consecutivos de surto de dengue, ano passado e esse ano, e a gente já viu até a própria fala do secretário de Estado que Minas Gerais vive o pior momento da dengue na história de Minas Gerais, então, isso já é reconhecido, então, isso realmente nos assusta. E um dos pontos mais cruciais sobre essa situação é o aumento de incidência sobre o sorotipo da contaminação. A gente tem avançado para o tipo 2 e retornando à circulação do tipo 3. E o sorotipo tipo 3 tem há mais de 15 anos que não era visto no nosso país. E o mais normal é o sorotipo 1. Então, o que significa? O sorotipo 1, as pessoas tinham mais imunidade para enfrentar todo esse problema epidemiológico. então, a gente vê que esse novo vírus vai trazer mais pessoas para dentro da urgência e emergência porque ele é bem mais forte nas suas causas. Um outro ponto que eu acho que é o que mais nos preocupa nesse cenário excepcional é que pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso de Goiás identificou ovos já contaminados com zika e chikungunya em Goiás. Então, o que significa? Já está quebrando uma etapa da transmissão que ele já está nascendo já contaminado. Então, isso realmente nos deixa muito preocupados porque a ideia é sempre de que a gente deve nos proteger para que a gente não seja contaminado. Então, por exemplo, eles brincam que quando o vizinho está contaminado você pode estar contaminado porque o mosquito precisa picar uma pessoa para poder transmitir. Então, essa quebra dessa etapa nos preocupa ainda mais. Então, isso vai colocar uma responsabilidade ainda mais nas costas dos secretários municipais de saúde, dos diretores de zoonoses, dos agentes de endemias, do secretário do Estado, do Ministério da Saúde. Então, espero profundamente que isso seja um fato isolado, mas nós não podemos jamais questionar esse estudo da ciência, principalmente da Universidade Federal que consegue comprovar todos esses dados e isso já está na imprensa e já tem até estudos científicos já publicados. O cenário atual de arbovirose no nosso Estado de forma histórica, a gente mostra no gráfico desde 2010 sobre as questões de casos graves e a letalidade. Atualmente, nós temos uma letalidade baixa, mas o número de casos ele dobrou, mais que dobrou do ano passado para cá. Nós estamos chegando a 1.149 casos graves e, ano passado, foram 423. E nós estamos falando que nós estamos aí no dia... a referência é do dia 20 de fevereiro. Então, o que isso pode acarretar daqui para frente? Com todo esse cenário de mudança climática, até mesmo dessa possível mutação que possa já estar acontecendo aqui em Minas, sobre a questão do mosquito já nascer com o vírus da chikungunya e da zika, em 2024, então, a gente mostra esse número grave que iniciou bem antes de todos os anos para trás. Então, veio um momento realmente difícil. Nós pegamos o painel que é informado, que é de monitoramento da própria Secretaria de Estado de Saúde sobre o número de casos prováveis de dengue, que estão sendo investigados, 327 mil casos hoje no Estado de Minas Gerais. No mapa mostra quais são as cidades piores sobre a questão da incidência. Os vermelhos são os mais graves e os casos já confirmados batem a casa de 114 mil casos e 37 óbitos. E essa informação a gente tirou ainda hoje do site. E a gente vê aí que tem 197 casos ainda em investigação. Então, a gente pode estar falando de um número muito pior de óbitos que poderiam ser evitáveis. Aqui a gente colocou a série histórica de casos confirmados e casos prováveis. Porque, quando a gente faz a análise olhando sobre os casos prováveis, fica parecendo que a gente está querendo inchar os indicadores. Mas eles estão muito bem relacionados, os casos suspeitos, os casos prováveis com os casos confirmados. se a gente olhar na série histórica. Em 2016, 521 e confirmados 435 mil. Em 2019, nós tivemos novamente um outro pico grande. Em 2023, nós voltamos a ter um outro pico. Os indicadores mostram que, em 2021, 2020, 2021 e 2022, o baixo número número é um indicativo de que a pandemia, o isolamento social, trouxe realmente uma eficácia em limpezas da própria casa, enfim, os indicadores que possam prevenir esse grande problema de saúde pública. E aí, volto a dizer que esses números que nós colocamos em 2024 são do dia 27 de fevereiro. Então, o que significa? Se continuar da forma como está, nos próximos dias ou até semanas, nós já vamos passar o número de casos prováveis e também os casos confirmados de dengue que aconteceu em 2023. Então, mostra que, realmente, os indicadores poderiam ter mostrado que, se houvesse investimento, a gente poderia ter evitado esse pico grande, sabendo que é uma rede que traz esses problemas da proliferação do mosquito. Mas, nós temos os setores que são responsáveis para fazer esse combate. O número de óbitos também são bem relacionados aos momentos que tiveram mais gravidade das incidências do mosquito. Em 2016, 281 mortos. Em 2019, 195. E, em 2023, 223 mortos. É importante a gente destacar, eu falei no início, mas a gente mostrou que a letalidade está baixa. Só que, o que acontece? Os hospitais estão altamente colapsados porque, a cada dia que passa, chegam mais pacientes nas portas de entrada ocupando os leitos. E a gente sabe que os leitos estão com uma quantidade inferior da necessidade para atender toda a população do Estado. E a gente entra em um outro problema que nós vamos ser um indicador mais para frente. Quando o hospital está cheio, começa a suspender cirurgias eletivas, a dificuldade de encontrar leitos de CTI e também de enfermaria devido a esse alto nível de internação, a busca de hidratação. e a gente precisa sempre buscar esse financiamento, principalmente para os hospitais que têm a porta aberta, para os municípios que têm o pronto atendimento municipal. Porque, doutor Jean, na maioria das vezes, o financiamento chega mesmo para a atenção básica, vamos dizer assim, para a prevenção, mas não para a urgência para fazer esse fortalecimento. E a gente agora está encontrando cada dia mais esse aumento da dengue e seus outros fatores e o COVID-19. E as outras doenças estão sempre aparecendo e continuando sobrecarregando. Então, é preciso financiar as portas de entrada para a população não ficar desassistida. Nós vimos já a abertura de vários pontos de hidratação aqui em Belo Horizonte, que está um surto imenso. A gente viu aí na região do Barreiro, que tem o maior número de casos confirmados de dengue na capital, o Hospital Júlia Kubitschek já abriu uma sala de hidratação para atendimento de pacientes de dengue e atendeu mais de 1.900 pessoas em fevereiro. Foi aberta também uma sala de hidratação infantil no Hospital João Paulo II. Então, realmente, o que nós estamos falando aqui está acontecendo e eu vivenciei isso como secretário de saúde. Nós vamos falar aqui um pouco sobre as questões do financiamento do Ministério da Saúde. Vou falar aqui de forma mais breve. em 2023 foi destinado 256 milhões de reais para os estados e municípios. Então, o Estado de Minas Gerais recebeu o recurso do governo federal para esse combate e também os municípios. E nós temos que lembrar que aqui não está contabilizando o custo que quem paga os agentes de endemias, hoje no país inteiro, é o Ministério da Saúde, é o governo federal, que já tem um piso, houve uma valorização importante. não está contemplado nisso, é realmente o apoio para a estruturação. E em 2024, que eu gostaria de parabenizar a Marflávia, que tem feito um trabalho sensacional à frente do Ministério da Saúde, nós quintuplicamos o investimento agora em combate à Covid-19 pelo governo federal, passando para 1,5 bilhões de reais. Isso mostra que realmente eles já estão atentos à necessidade da prevenção, do combate e da estruturação. Porque muitos dos municípios não têm nenhum carro de fumacê. Vou usar um termo mais técnico para quem está nos assistindo, que é isso que a população cobra. Cadê o carro de fumacê? Cadê o agente com a bomba costal, com o fumacê? Enfim, fazendo toda essa ação. E muitos dos municípios têm essa dificuldade de estruturação. E aí, a gente dá a chance a cada dia mais para fazer o aumento dos casos. Houve também a qualificação de 12 mil profissionais de saúde, de médicos e enfermeiros. Uma normalização dos estoques de inseticidas. Todos viram, ano passado, o problema que foi, mesmo que os municípios quisessem comprar, os que são mais indicados, que já têm as orientações, não tinham no mercado. Então, o governo federal, agora, fez uma compra três vezes mais para que não haja esse tipo de desabastecimento. E, lembrando, que toda essa política tem que ser financiada de forma tripartite para também colocar o peso desse confronto de forma justa. O reabastecimento de testes de diagnóstico, nós precisamos lembrar que é importante ter isso nos prontos de atendimentos municipais para já fazer o diagnóstico. e eu falo que esses testes têm que estar principalmente nas UBS, na Unidade Básica de Saúde, para evitar que o paciente vá para a urgência e emergência, porque lá realmente é urgência. Então, a gente tem que tentar evitar da melhor forma possível. E o que é pior ainda, nos casos de indicadores, se os secretários municipais de saúde não fizerem o atendimento da atenção básica conforme os indicadores do ministério, ele pede recurso. o que significa? Que nos momentos críticos de saúde pública, de covid, de dengue, ele começa a deixar de atender os indicadores do cuidado da vigilância da gestante, do hipertensio, do diabético. Então, volto a reforçar que o próprio sistema cria as suas metodologias para a atenção básica, mas a urgência é muito pequena na atenção básica e os prontos de atendimentos municipais, muitos no nosso estado totalmente desestruturados, com salas vermelhas que às vezes tem um respirador que é de 15 anos atrás e às vezes tem dois leitos e um respirador. Então, a cada dia a gente vê que a atenção básica ela tem que ter o investimento e principalmente também a urgência e emergência e esse trabalho de diagnóstico nela. nós colocamos aqui que a atuação da Secretaria de Estado de Saúde em 27 de junho foi publicada a situação de emergência pública do estado de Minas Gerais através de um decreto e também a CESA anunciou um repasso aos municípios de 80 milhões de reais em duas parcelas através de resolução para o combate da DEMS de Cicungunha e também foi anunciado recursos excepcionais de 32 milhões agora em 26 de janeiro mas a gente mostrou ali que em janeiro já a gente está vivendo desde dezembro esses problemas da DEM e a gente vê que foi um pouco tardio esse envio desses recursos para os municípios a inovação que a gente viu em todo o cenário nacional em Minas já está sendo imunizado crianças de 10 a 11 anos que é fornecido pelo governo federal que já está aqui na capital que começou ontem a imunização são duas doses da vacina com intervalo de três meses Minas Gerais recebeu quase 80 mil doses e apenas 22 municípios mineiros vão receber a vacina a gente acredita que isso foi um estudo sobre a questão dos números de casos que está explodindo em Minas nós temos vários municípios em estado grave um deles é Belo Horizonte Curvelo está uma situação caótica enfrentada pelos prontos no pronto atendimento e também as UBS a gente tem visto isso até nas próprias redes sociais segundo a SES é um ponto também importante a gente destacar sobre a biofábrica Volbachia que segundo a SES vai ser inaugurada agora em maio de 2024 uma expectativa de um investimento de 20 milhões de reais que vai acontecer sobre recursos da Vale devido ao desastre do rompimento de Brumadinho a operação vai ser conduzida pela Felcruz e a WMP nós precisamos lembrar que essa biofábrica vai produzir mosquitos para tentar evitar essa proliferação de acordo com as suas estratégias científicas a primeira fase dessa fábrica é atender 22 municípios da bacia do rio Paraupeba porque esses municípios foram impactados pela Vale então por isso que ela está fazendo esse financiamento então inicialmente vai começar por lá então é importante a gente destacar isso e esses insetos que vão ser produzidos na casa aí de 2 milhões de mosquitos por semana após 4 meses de funcionamento dessa fábrica que é a previsão de realmente começar a operacionalizar fazer essa curva de arranque para produção o mosquito eles não são transgênicos então eles não transmitem a doença e ajudam no controle da arbovirose então realmente pode ser uma estratégia importante mas a gente ainda vê que ela vai surtir efeito mais no final do ano para realmente acontecer o resultado em 2025 importante também a gente enfatizar aqui que a responsabilidade de equipar imobiliar toda a estrutura será também desse acordo da Vale se eu não me engano vão ter um investimento de 57 bilhões de reais para que isso torne realidade e a propriedade dessa construção vai ser de propriedade realmente do estado de Minas Gerais outro ponto de inovação que a gente vai fazer algumas perguntas sobre isso que a Secretaria de Estado de Saúde tem divulgado bastante sobre a questão de investimentos em relação a utilização de drones para fazer identificação em pontos críticos da cidade onde o agente de endemias não consegue chegar então esses 30 milhões é para a contratação de empresas para fazer o monitoramento e o combate dessa forma e a gente gostaria de entender como que está sendo feito o monitoramento se isso está surtindo efeito ou não desses 30 milhões apenas 50 milhões foram pagos ainda para os municípios e o restante a SES já informou que vai pagar ainda mais para frente então a gente gostaria também de saber quando esse recurso vai cair e se está tendo eficácia nesse combate porque nós sabemos que muitos dos casos a gente não consegue às vezes identificar até mesmo pelo próprio drone tem que ter realmente a entrada de pessoas no local mas também é uma estratégia que pode realmente surtir efeito nós estamos falando sobre os investimentos já da SES no último ano a Secretaria de Estado de Saúde investiu 64 milhões de reais mas de uma forma decrescente em 2021 eram 123 milhões em 2022 foram 75 milhões de reais e em 2023 64 milhões em relação a questão dos drones 34 municípios foram contemplados com essa resolução são municípios acima de 100 mil habitantes na faixa 2 foram 27 municípios com a população entre 30 a 100 mil habitantes a gente viu na internet que a Secretaria de Estado de Saúde está fazendo o treinamento o preparo desses profissionais quem foram fazer às vezes até mesmo os próprios agentes de endemias foi em 19 de setembro então a gente vê um espaço temporal um pouco bem distante de 26 de setembro de 2023 quando a resolução saiu e do pagamento para agora um treinamento então a gente queria saber se teve problemas se não houve um planejamento de fazer esse treinamento antes de aplicar essa política pública que realmente é um valor um pouco alto a gente viu também na imprensa que o Fábio Baqueretti sinalizou que a queda dos investimentos nos casos de endemias aconteceram porque tinha dinheiro no caixa dos municípios que os municípios não estavam aplicando ele no combate da DENG essa foi uma das fundamentações mas nós aprovamos aqui a lei 171 que faz a transposição onde a gente liberou 8 bilhões de reais que estavam parados nos recursos dos fundos municipais de saúde então a gente precisa entender se realmente essa foi uma das alegações e também importante a gente destacar que nós temos a superintendência de jornais de saúde que fazem o monitoramento e os indicadores tem diretorias internas sobre a questão do combate a covid-19 e também desculpa de endemias para fazer o monitoramento tem planos de ações que devem ser monitorados se o município tem alguma estrutura mínima para fazer esse combate porque tem que ter uma fiscalização também do estado para cobrar desses municípios principalmente dos municípios pequenos que às vezes não tem competência técnica para fazer todo esse monitoramento e às vezes a gente acha que isso é raro mas não é municípios pequenos não conseguem fazer todo esse dever de casa de utilização desses recursos eu coloco aqui também a responsabilidade de tudo isso que nós estamos vivendo também em relação aos municípios um outro ponto de dificuldade que a gente vivenciou até quando eu fui secretário de saúde junto com o Célio Damasceno que era o diretor a liberação desses insumos para o combate pela superintendência regional de saúde é uma luta você conseguir esses insumos oferecidos pelo estado e na maioria das vezes a gente não tinha o carro do fumacê a gente fez a compra ano passado então a gente tinha essa dificuldade de ter esse apoio do estado porque ele precisa ter porque se o município não tem se o estado não fiscaliza também sobre a aplicação dos recursos ele precisa ter uma retaguarda para enfrentar para não sair mais caro igual está acontecendo hoje e a discussão não é só de saúde pública mas também até mesmo afetando a vida das pessoas quantas pessoas hoje estão contestadas por motivos de dengue covid-19 enfim então a gente precisa realmente evitar que tenha esse impacto econômico também dentro das empresas do estado falta de insumos de ubev tanto de equipamentos quanto de inseticidas e é importante também a gente colocar aqui uma correlação existem alguns outros métodos de combate a dengue em relação aos insumos por exemplo do inseticida quando o estado oferece algumas opções de inseticida e não tem no mercado não há nenhum outro lugar para que a gente possa pesquisar para achar uma outra alternativa não só de qual item mas também de como você vai manusear isso dentro da cidade como vai ser a aplicação a mistura para também não intoxicar o cidadão ou até mesmo os animais que vivem na área urbana que a gente sabe que tem muito o exemplo é que tem a vedação de utilização de hand-up dentro da área urbana em outros lugares também que facilita a Secretaria de Obras fazer a limpeza da cidade que também é um ponto de impacto também no indicador de proliferação do mosquito a falta de integração também dos bancos de dados oficiais que é o SINAM o SISPNCD que é o Programa Nacional de Controle de Dengue e o Lira um dos pontos que foi elencado aqui até pelo diretor Sérgio a necessidade de um sistema de monitoramento das visitas de agentes e endemias em tempo real hoje isso é de forma manual ainda se dificulta ainda mais o trabalho da diretoria de zoonose para fazer o fechamento semanal os indicadores o Lira é um ponto importante para a gente identificar quais pontos são mais críticos dentro de cada da cidade quais são os bairros até mesmo pedir apoio a outras secretarias para tentar conseguir combater por exemplo utilização da secretaria de obras para fazer um mutirão de limpeza a prefeita de Oliveira fez isso desde o ano passado e hoje ela colhe os frutos do baixo índice de dengue no município nós vivenciamos grandes problemas Santo Antônio do Amparo teve um grande caso em cidades vizinhas então a prevenção e trabalhando de forma em rede é importante e também os indicadores se esses sistemas não se comunicam o que a pessoa tem que fazer de forma manual meio arcaica e até mesmo podendo buscar números que não são inverídicos às vezes na própria compilação do dado mostra um indicador faz uma estratégia errada para o combate outro ponto que foi destacado pelos secretários municipais de saúde nas superintendências onde eu tenho bastante contato é a falta de capacitação de operários para manusear o SISPNCD é importante a gente fazer esse treinamento então faz aqui um apelo a secretaria de estado através da superintendência fazer mais treinamentos para que tenha pessoal capacitado para utilizar esses sistemas mesmo que eles não estejam interligados o atraso na elaboração de planos municipais de contingência que é um grande ponto quando tem esses surtos e dificuldade na elaboração que aí vem a questão técnica o estado a superintendência tem que dar esse apoio e principalmente o monitoramento das execuções dos planos municipais de enfrentamento por arbovirose e um outro ponto que é de extrema importância e que a gente não precisa nem falar da incompetência da gestão dentro da FUNED a FUNED está demorando em torno de 40 dias para fazer uma análise de sorologia de dengue a FUNED 40 dias isso está na imprensa então até quando nós vamos continuar vivendo aquele grande problema de crise entre funcionários e gestão dentro da FUNED que é um grande pilar de apoio aos secretários municipais de saúde e nós vivenciamos isso na pandemia se não fosse a FUNED no início da pandemia para fazer a análise dos casos confirmados eu nem sei o que seria dos secretários e de toda a população outro ponto que foi destacado os sistemas oficiais não incorporam dados de pesquisa e monitoramento gerados pelos ovitrampas que a gente já utiliza isso há muitos anos lá em Oliveira é quando a gente coloca pontos como se fossem armadilhas para os mosquitos para a gente poder ver em que ponto que ele está está sendo mais importante para ele fazer essa proliferação a necessidade de capacitação de agentes de endemias é importante para a utilização dos UBVs costais e o UBV é pesado e não são todos os agentes de endemias que conseguem fazer a aplicação desses UBVs tanto pela questão física mas também de manuseio então a capacidade de treinamento é necessária realmente para fazer e um outro ponto que nós temos aqui vereadores de outras cidades que podem falar sobre isso e também tem uma prefeita às vezes vale muito a pena para o proprietário não limpar o lote porque a multa é tão irrisória que fica mais barato ele tomar a multa do que limpar o lote então uma legislação desatualizada agrava ainda mais essa política de penalidade do lote sujo e às vezes sobrecarrega quem? A prefeitura que tem que ir lá pegar até mesmo o mato que foi tirado do lote que está na porta do terreno que a prefeitura tem que fazer o descarte então a cada dia mais o peso fica nas costas dos municípios então tem que ter uma legislação forte para poder fazer esse enfrentamento um outro ponto que a gente conseguiu em Oliveira implantar quando eu era secretário era o ecoponto a gente buscava e também recebia pneus dos borracheiros que faziam o descarte incorreto em um ponto que era da prefeitura e fizemos convênio com empresas para buscar esse pneu para fazer a utilização ambiental correta desse material então a gente sabe que no estado ainda é muito caótico o apoio a falta de financiamento para essas associações que fazem um grande trabalho que às vezes é a coleta seletiva que é importante para a natureza e principalmente a parte ambiental e principalmente os pontos onde vão fazer o descarte desses materiais já está acabando tá pessoal nós vamos agora para as perguntas bússolas que a gente gostaria de fazer para a secretaria de estado de saúde e também para o ministério em alguns pontos a superintendência regional de saúde tem mapeado os números de carros para aplicação de UVVs pesados nos municípios quantos municípios tem carros para aplicação do fumacê quantas por exemplo bombas costais tem os municípios está tendo manutenção porque na hora que começa o surto aí começa aquela loucura de tentar dar apoio sendo que a gente podia estar fazendo a fiscalização e nós apresentamos aqui até um projeto de lei que foi protocolado hoje para que a gente mostre diretrizes de como deveria ser feita essas políticas de vigilância e a gente coloca também um desses pontos para fazer o monitoramento desses carros dos itens mínimos para fazer o combate e às vezes até mesmo por consórcios às vezes o município é tão pequeno mas junta três municípios um carro serve para fazer esse combate a fiscalização também do número de agentes de endemias que cada município tem o ministério já define a quantidade necessária se o estado tem feito essa fiscalização para verificar já que o ministério que faz o financiamento então eu acho que a parte importante é que eles façam essa fiscalização e até mesmo busquem uma penalidade aos municípios que não tenham os investimentos realizados pelo governo do estado é uma outra pergunta também os investimentos realizados pelo governo do estado estão sendo feitos com recursos do tesouro estadual ou com repasso do governo federal um ponto que a gente destacou que o governo federal mandou em torno de 23 milhões para o ano passado que às vezes cai no caixa estadual e o estado repassa para os municípios e fala que ele está fazendo financiamento então a gente gostaria de saber se realmente isso é do recurso do estado ou não outra pergunta a superintendência regional de saúde fiscaliza uma apresentação e aplicação dos planos de contingência conforme eu disse que é de suma importância e se há penalidades nos casos de descumprimento a gente sabe infelizmente que tem muitos casos e é responsabilidade do estado fazer essa fiscalização qual é o apoio também da secretaria de estado de saúde aos municípios nos casos de falta de insumos ao combate do Aedes um outro ponto há algum projeto em andamento do governo do estado para integração dos bancos de dados relativos ao controle do Aedes e de número de arboviroses para que possa facilitar a vida dos secretários municipais de saúde e também dos diretores então pessoal eu acho que essas são as perguntas bússolas as apresentações dos números estão todas na imprensa então a gente quer realmente buscar essas informações e também cobrar que haja mais recursos para os municípios para poder fazer esse enfrentamento então é isso presidente obrigado muito obrigado ao deputado Lucas eu quero parabenizar pela belíssima apresentação Lucas e é de fundamental importância essa apresentação e o que você trouxe aqui é fato não é fake é fato você trouxe números você falou de casos de número de óbitos suspeitos do financiamento do recurso do pouco recurso investido este ano então o que você traz são números provas inclusive que a secretaria de estado inclusive concorda com isso até onde eu vi entrevistas então daí é muito importante que a sua fala tenha sido essa primeira fala a importância da gente identificar desses problemas onde estão as causas desse problema feito o diagnóstico e para o tratamento gostaria de registrar aqui a presença da nossa companheira deputada Beatriz Serqueira deputada aguerrida que tem que nos próximos dias com certeza já dialogamos ela vai debater essa questão também que eu acho que é uma questão que tem que por sinal debater em várias comissões deputado eu acho importante quando você traz essa temática para a educação é muito importante então esteja à vontade seja muito bem-vinda nessa comissão aqui nessa audiência e a hora que vossa excelência quiser fazer uso da fala estamos aqui à disposição eu vou passar a fala agora para o doutor Luciano Moreira de Oliveira promotor de justiça coordenador do centro de apoio operacional as autoridades de justiça e defesa de saúde Boa tarde eu queria cumprimentar inicialmente o deputado Jean Freire que preside essa audiência pública em sua pessoa deputado peço licença para que com brevidade se sintam todos cumprimentados e abraçados aqui as demais autoridades o público presente o público que nos assiste também à distância e queria dizer que como já foi trazido aqui pelo deputado Lucas Lasmar dengue epidemia de dengue alta incidência de casos de dengue não é surpresa para nenhuma autoridade no nosso país nós temos um perfil de sazonalidade da incidência da ocorrência dessas epidemias então já é algo previsto previsível o aumento do número de casos podendo chegar até a situação de epidemia que é a ocorrência de número de casos superior àquele esperado portanto eu acho que não querendo aqui apontar culpados acho que o papel não é esse mas é importante nós destacarmos aqui quando se fala em combate às arboviroses dengue zika chikungunya a importância das ações de vigilância em saúde e se me permite deputado nós vimos no final do ano passado no ano passado uma discussão muito grande sobre a realocação usar aqui o termo certinho a transposição e transferência de saldos de recursos de exercícios anteriores eu acho que nós temos um sistema único de saúde que ele é ascendente ou seja ele parte da base para o Estado e a União então não é é um sistema construído democraticamente não é um sistema é do manda quem pode obedece quem tem juízo pelo contrário ele decorre de lutas que vieram desde a redemocratização mas é importante a gente ter claro que a par da relevância da autonomia municipal e por isso a Assembleia que atendendo aos anseios dos municípios aprovou a lei complementar 171 eu me recordo muito bem que a discussão em torno dessa transposição e do remanejamento dos recursos se dava sobretudo falando dos recursos de vigilância em saúde eu lembro muitos numa discussão até lá dentro da Secretaria de Estado da Saúde se o Luiz Fernando estava presente os secretários falarem assim poxa nós temos recursos no fundo municipal de saúde que hoje já não fazem sentido porque são recursos para desenvolver ações de vigilância em saúde enfrentamento a adem relativa epidemia de 2016 então vejam que paradoxo e aí a pergunta que não é retórica não é uma pergunta para cada um refletir dentro do seu âmbito de atribuição houve um relaxamento eu acho que esse é o ponto houve um relaxamento porque o ponto mais importante para nós enfrentarmos a DEN que são as ações de vigilância de prevenção promoção que devem ser prioridade segundo o artigo 198 da Constituição a prioridade para as ações de prevenção e de promoção à saúde então eu queria fazer esse destaque e fazer um destaque também a necessidade aproveitando esse espaço aqui que é um espaço privilegiado de fala da necessidade e aí eu não estou aqui fazendo crítica pessoal a quem quer que seja mas falando da importância da estruturação de todas as ações de vigilância sanitária aliás de vigilância em saúde e hoje nós estamos falando de DEN deputado mas nós já falamos de de covid-19 nós já falamos de outras outras doenças de causas de adoecimento e de óbito que são evitáveis a baixa letalidade como disse o deputado Lucas não é argumento para a gente tratar com menor importância a epidemia de DEN pelo contrário nós temos as incapacidades os afastamentos os impactos sistêmicos no sistema único de saúde como o deputado Lucas mostrou então nós não podemos baixar a guarda seja no que se refere a DEN seja outras doenças e eu acho que é importante a gente fazer uma discussão qualificada sobre a vigilância em saúde do nosso estado e a organização papel coordenador do estado na organização das várias ações de vigilância nós temos discutido muito com os territórios afetados por barragem em questão do vigiágua do vigi solo do vigiar ou seja os impactos da atividade industrial na qualidade do ar e o que nós percebemos é que todos esses sistemas que são concebidos pelo Ministério da Saúde em portaria eles são muito incipientes no nosso no nosso estado então eu queria aproveitar esse espaço de fala para dizer que epidemia tig dengue não é não é novidade para ninguém que nós precisamos ter em mente que essa é uma política pública continuada e nós não podemos baixar a guarda em nenhuma ação de vigilância de saúde seja em relação às ações da união do estado dos municípios e volto a repetir o grande mote do remanejamento da transposição de recursos que deram a lei 171 era exatamente recursos muito em grande parte de vigilância e saúde que se pretendia remanejar mais uma vez eu quero manifestar aqui a minha homenagem à autonomia municipal a papel dos gestores mas chamar atenção para isso para esse dado e hoje nós estamos aí com essas dificuldades querendo colocar a fechadura em porta arrombada e a par disso desse destaque que eu queria fazer para vigilância em saúde dizer que da parte do Ministério Público já de muitos anos nós temos uma atuação inclusive com acordo de cooperação técnica celebrada com o estado para as ações de enfrentamento as arboviroses notadamente a dengue com base no plano nacional de controle da dengue PNCD e o plano estadual de contingência nós temos um nós somos uma instituição muito capitalizada que está presente em todas as comarcas do estado e portanto em todos os municípios e com isso o papel que cabe ao centro de apoio que eu dirijo sem prejuízo da atuação do promotor natural exatamente dar os alertas às linhas de atuação e prover de materiais para que possam atuar então nós temos já de muitos anos um roteiro de atuação em que a gente propõe aos promotores avaliar a situação epidemiológica local avaliar a situação de risco incidência de casos cobrar como o deputado Lucas colocou o plano de contingência municipal é importante que cada município tenha o seu plano de contingência definindo claramente quais as ações em cada um dos momentos da proteção do direito à saúde deve ser adotados no momento de prevenção promoção promoção à saúde tratamento enfim para que na situação de gravidade como é que a gente não como a gente está vivendo não fique cada setor da Secretaria de Saúde cada um correndo por um lado sem saber o que fazer então a ideia é que o colega requisite o plano se não existir cobrar a elaboração cobrar mais que o plano exista só como um documento que está guardado lá dentro do armário da Secretaria mas que o plano seja vivo que as equipes sejam treinadas não é porque em determinado ano a incidência de dengue está baixa que a gente não precisa fazer a capacitação contínua das equipes nesse sentido a gente sugere o diálogo com as unidades regionais de saúde como o deputado Lucas colocou e apoiar os municípios orientar os municípios quanto a sua possibilidade de exercício de poder de polícia conforme a lei estadual 19.482 destacando que os proprietários de imóveis principalmente que a gente vê abandonados com possíveis focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti cometem ou podem estar cometendo infração sanitária e lembrar da lei da lei federal 13.301 de 16 que permite inclusive ingresso forçado de agentes é lógico essa não é a melhor situação a situação ideal é atuar previamente na vigilância na educação e saúde eu acredito numa construção democrática do estado na corresponsabilização de cada um pela saúde individual e coletiva mas as instituições também não podem abrir mão do exercício do seu poder de polícia em favor da população como são os municípios e o próprio ministério público e em último caso os promotores de justiça em diálogo com a gestão estão orientados receberam modelos para sua atuação inclusive até para juizamento eventual de ação civil pública para ter autorização de entrar não só em imóveis mas até em domicílios então dar esse suporte ao poder público nesse momento de dificuldade para realizar as ações de enfrentamento aos focos do mosquito esse material tudo ele não é de agora o ministério confirmou esse acordo com o estado ainda na gestão anterior a gestão do governo do governo Zema esse acordo foi renovado e a gente tem ano após ano atualizado esse material encaminhado para os colegas então finalizando aqui minha fala agradecendo pelo espaço eu quero colocar o ministério público à disposição seja por meio do centro de apoio seja por meio de cada promotoria de justiça que está presente nas quase 300 comarcas do estado e dizer que estamos munidos de materiais munidos do espírito de enfrentar essa situação como eu disse sem procurar culpados mas fazendo os destaques que são necessários cada um cumprir com o seu dever de casa o papel de coordenação o papel de investimento o papel das execuções que são próprias no território eu fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional gratidão doutor Luciano passo agora a fala para Célio William Ferreira da Marcene diretor de bilhança de saúde do município de Oliveira Olá a todos muito boa tarde sou diretor do município de Oliveira e eu sei que não é fácil operacionalizar todo o combate ao Aedes no município quem dirá no estado mas a gente enquanto município a gente sente falta de alguns parâmetros que o PNCD ele não cumpre não supre por exemplo a dificuldade da aquisição do carro do BV via regional então hoje o município lá possui um carro de BV mas colocar toda a personalização desse equipamento inseticida a ser utilizado foi muito complexo devido a falta do Cielo no mercado e aí você tem um número reduzido de fornecimento de produtos então nós entendemos que é importante fazer o trabalho de mobilização o trabalho de manejo casa a casa esse trabalho é importante mas na situação que nós nos encontramos hoje onde a gente tem uma alta transmissão da dengue e os fatores climáticos favorecem isso a gente precisa dos equipamentos de UBV tanto costal quanto pesado e aí você tem que fazer todo esse trabalho de captar as informações via planilhas via banco de dados que não estão integrados então todas essas questões que foram faladas aí na apresentação se elas fossem de uma maneira mais dinâmica viabilizaria o atendimento ao paciente com dengue a colocar em campo em prática a aplicação do BV costal ou BV pesado quando necessário e assim a gente conseguiria operacionalizar em um tempo hábil uma área muito mais abrangente dentro do município e aí a gente entra também na questão de capacitação dos agentes os agentes eles fazem um trabalho de visita casa a casa a gente precisa da participação da população mas infelizmente quando a gente não tem essa mudança de pensamento onde a população ela faz o descarte correto do material ela faz a segregação correta tira ali os seus 10 minutos para visualizar aqueles locais que podem ser possíveis focos de dengue a responsabilidade ainda cai sobre o estado então nós trabalhamos aí conforme o PNCD um agente para 890 mil imóveis para ser trabalhado e ele não consegue estar presente todos os dias as campanhas são feitas os trabalhos são feitos porém ele não consegue estar presente todos os dias e quando a gente perde esse controle a gente tem hoje um alto índice de casos suspeitos a gente tem que atender o caso suspeito então os municípios precisariam de um suporte maior para reduzir esse tempo esse espaço de informação para que ele tome as ações com relação a questão mencionada notificação de lotes legislação alguns municípios com quem representantes de municípios com quem eu conversei também tem esse mesmo problema como elaborar uma legislação como fazer aquisição do equipamento então como técnico prático de campo a gente entende que se houvesse um direcionamento maior de uma padronização de um modelo de legislação específico para os municípios adotarem uma referência um banco um banco de atos um registro de preços dos equipamentos aprovados pelo ministério da saúde pelas CES referenciados facilitaria muito o trabalho dos municípios hoje quando eu converso com os coordenadores de outras áreas de outros municípios qual que é a maior dificuldade inseticida porque se o estado tem para fornecer a gente trabalha com o Cielo se ele não tem qual inseticida você vai trabalhar qual produto químico realmente vai atingir o vetor e vai fazer o trabalho de eliminação do mosquito adulto então esses pequenos detalhes hoje eles poderiam ajudar muito mais no combate a nossa epidemia e juntamente com um trabalho que vai demorar um longo prazo que é o trabalho educacional de mobilização de repensar as políticas de limpeza pública também em conjuntas com a limpeza com o meio ambiente e trabalhos de mobilização lógico que esse planejamento a gente tem por experiência própria ele requer um longo período até que essas práticas sejam colocadas em prática de forma orgânica ou seja vou fazer a segregação do meu material do meu lixo inservível do lixo reciclável isso leva tempo leva prática leva rotina mas as ações do estado elas tem que ser feitas e elas precisam de um novo olhar de uma nova atenção justamente para isso para que as equipes para que os agentes de endemias os profissionais da saúde não trabalhem sob pressão os profissionais de saúde vieram de uma pandemia já entrando já em uma epidemia esses profissionais tem trabalhado sobre uma pressão muito grande e aí a gente tem que avaliar o que é viável para que a gente possa dar condição de trabalho e também um retorno rápido para a população com relação ao combate à doença muito obrigado Célio passo a fala agora a Magali Rodrigues de Brito Araújo assessora técnica do COSEMES representando Edivaldo París da Silva Filho presidente do Conselho de Secretaria Municipal de Saúde de Minas Gerais Boa tarde a todos agradecemos o convite infelizmente o nosso presidente está não pôde comparecer porque já tinha uma agenda no CONASEMS ele está lá em Brasília mas agradece deputado Jean e deputado Lucas o convite falando sempre que o COSEMS está sempre à disposição para estar aqui presente para estar discutindo sobre a saúde pública do nosso estado bom o Conselho de Secretaria Municipal de Saúde ele representa os 853 municípios mineiros ele nesse cenário que nós estamos nós estamos assim nos territórios trabalhando conjuntamente com a Secretaria de Estado é uma parceria muito boa que a gente vem a gente já participa do Centro de Operações de Emergência então a gente faz parte do COE de Minas onde a gente está discutindo todos os dias elaborando materiais notas técnicas para disponibilizar para todos os gestores para que lá na ponta aquela equipe pode estar municiada de documentos de fluxo para que a gente possa dar um atendimento em tempo oportuno à nossa população conforme o doutor Luciano estava falando realmente teve um relaxamento por parte não só dos municípios mas também por parte da população principalmente na questão da eliminação dos criadores a gente observou isso desde quando a gente começou a dar mais atenção à epidemia do COVID a gente viu que a atenção toda ficou voltada e a atenção voltada para a vigilância ela realmente ela ficou aquém então a gente nós estamos pagando um preço muito caro mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer as ações para que isso aí não transforme pior do que já está o Conazens que representa também os conselhos secretarias do estado também está discutindo isso faz parte do COE nacional uma das coisas que o Conazens Minas Gerais já formalizou o Conazens para também e também ao Ministério da Saúde Vilmar Flávia é a questão da revisão dos parâmetros da portaria 935 na questão do número de ACER a gente sabe que naquele momento que foi elaborada essa portaria foi dependendo da questão orçamentária que o Ministério tinha de saúde para disponibilizar para os municípios então a gente sabe que tudo bem a gente já tem os ACES que já estão sendo recursos do Ministério mas a gente sabe que o parâmetro é baixo a gente precisa de rever essa quantitativa a gente já solicitou várias vezes ao Ministério para fazer essa revisão porque muitos municípios estão recebendo por aqueles agentes do Ministério mas estão complementando a equipe com recurso próprio e outra coisa também é rever o piso fixo e variável da Vigilância em Saúde também que é transferida pelo Ministério da Saúde bom a gente por meio dos nossos 28 presidentes regionais nós temos 28 cozenes regionais com nossos 28 apoiadores nós também estamos aí no território porque a gente sabe se um município gente ele não está nesse problema de alto índice ele está tranquilo mas ele não ele vai ter que ser solidário ao seu município vizinho porque querendo ou não você sabe que o mosquito ele não tem limite ele não tem limite ele vai para outro lugar então a gente também conta com a solidariedade dos municípios em questão de trabalho conjunto de equipe tem equipe defasada que também possa ajudar o outro então o cozenes também bipartite nós pactuamos via estado resoluções também que tem recursos aí para que ajude os municípios no tal nós temos uma resolução do ano passado que foi depositada a primeira parcela no dia 27 de dezembro para os municípios já está em conta essa segunda parcela dessa resolução ela está prevista para o dia 15 de julho mas não foi esperando essa parcela então que foi pensada uma nova pactuação agora em janeiro não é Marcela que outra outra resolução de um recurso excepcional para que também dá todo esse aporte aos gestores também que eles possam fazer o que contratar profissionais aumentar a equipe que a gente sabe que está aí também com problema nós estamos também com uma equipe também que está muito cansada então tem que ter ajuda de outros profissionais agentes comunitários nós temos agora tanto tem dois trabalhos paralelos o controle de vetor por meio procurando aqueles pontos de eliminação de criadores mas nós estamos com um problema muito sério que é a questão do manejo clínico então a assistência assistência hoje ela é primordial porque a gente tem que atender esse usuário nós não podemos deixar esse usuário retornar para sua casa sem aquele primeiro atendimento porque provavelmente ele vai retornar não para uma unidade básica mas para uma unidade hospitalar porque ele vai piorar inclusive pode ser até chegar a óbito é isso que a gente não quer então tem recurso para isso hoje também o nosso presidente ele oficializou a Secretaria de Estado mais uma solicitação de recurso excepcional porque a gente viu que mesmo os recursos do Estado que já estão chegando eles serão insuficientes para que dê aporte aos gestores para que ele possa cumprir todas as ações necessárias o Ministério da Saúde também ele liberou ano passado por meio de uma portaria foi em dezembro dia 6 de dezembro recursos também mas também não foi todos os municípios beneficiados eram só aqueles municípios que estavam acima do limite de ACE então a gente sabe que nem todos foram contemplados esse ano agora ele soltou uma outra portaria 3160 essa portaria é para quem já tem um decreto então hoje até ontem à tarde nós tínhamos 105 municípios com decreto de emergência publicados a gente sabe que esses municípios eles podem por meio da portaria 3160 solicitar ao Ministério da Saúde também aporte para ter recursos apenas que a gente hoje no COE passou apenas 22 já encaminharam ao Ministério da Saúde a gente por isso que é um alerta na reunião do COSEIS da semana passada a gente já fez esse alerta aos gestores que aqueles que já tem decreto já pode estar encaminhando essa solicitação para ter recursos também para ajudar principalmente na assistência e também na questão do manejo clínico manejo clínico a SES possibilitou também a Marcela deve estar falando teve um curso presencial de manejo clínico mas também eles têm também pelo meio do sistema virtual esse curso e o Conazens também pelo mais Conazens ele tem o curso de manejo clínico que está disponível eles são vários módulos onde pode estar acessando então isso tudo a gente vem acompanhando lá no 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 COSEIS a gente sabe que isso é uma luta constante a gente todos os anos gente todos os anos eu faço parte da vigilância na discussão da comissão todos os anos quando chega nesse período né outubro novembro a gente já começa a alertar aos gestores municipais da questão das equipes da questão das ações que tem que ser feita nos territórios isso aí é uma constante mas infelizmente chegamos aonde a gente não queria agora resta então a gente unir forças a gente já fez vários webinários inclusive a gente solicitou a participação da Associação Mineira dos Municípios que prontamente nos atendeu né Marcela fizemos um webinário em janeiro com a participação da AMM COSEIS e Secretaria de Estado a AMM também depois dessa nos convidou agora em fevereiro a gente tornou fazer um webinário para envolvendo também não só os secretários mas os prefeitos e seus técnicos e coordenadores e é isso aí a gente está aí bem em parceria acho que isso é que a gente tem que fazer nesse momento é unir forças junto com o controle social a Lourdes está aqui né Lourdes é o controle social que é importantíssimo estar lá na ponta essa discussão ela tem que estar nos municípios no seu conselho municipal de saúde porque também são ações importantíssimas que envolvem intersetorialmente todos né nós temos que envolver todos para isso a mídia tem que ser local a gente está usando a mídia nacional estadual a gente tem que trazer a população também na sua responsabilidade no seu território né o estado o município o ministério tem sua responsabilidade mas o município também ele tem que ter sua responsabilidade no território então é isso que a gente está fazendo estamos aí à disposição para maiores esclarecimentos muito obrigada muito obrigado Magali eu iria chamar agora para fazer uso da fala fazer suas considerações a prefeita de Oliveira Cristina mas eu não vou chamar não eu vou passar a presidência para o Lucas para que ele faça isso não sei se ele já presidiu pode quebrar protocolo aqui viu Lucas não precisa falar a prefeita de Oliveira não pode falar sua mãe já não é que eu ouvi ele falar assim a prefeita de Oliveira eu falei assim então eu passo a presidência agora para o Lucas não sei se você já alguma vez teve essa possibilidade de presidir alguma comissão e convidar a sua mãe que faz um belíssimo trabalho lá em Oliveira também para fazer uso da fala então passo a presidência agora para você Lucas obrigado deputado Jean é um prazer estar aqui ao lado da minha mãe eu estou mais irmã do que mãe eu gostaria de chamar a prefeita Cristina Asmak para fazer uso da palavra boa tarde a todos estou como prefeita de Oliveira e a gente tem feito muitas ações no entanto o nosso índice ainda está baixo e fizemos uma parceria com a procuradoria do município e como nós fizemos um concurso eu não tive quando nós chamamos para trabalhar o pessoal não aceitou trabalhar na capina eles fizeram concurso só para cargos maiores então nós tivemos um pouco de dificuldade para chamar esse pessoal para trabalhar e aí tivemos que ir ao ministério para que possamos contratar pessoas para fazer essas ações que pessoal em cada bairro que a gente identificava mas problema contaminação com o vírus da DEM nós colocamos naquele bairro uma turma de 30 pessoas solicitando que todo morador colocasse aqueles causadores onde tem ali a proliferação colocasse para a rua para o passeio para que a gente pudesse recolher e fazer a limpeza da horta daquele cidadão então em outubro nós fizemos isso e agora nós estamos reforçando também a limpeza dessas hortas capina e estamos fazendo esse reforço e tem dado muito resultado porque o nosso índice continua baixo e espero poder estar continuando com esse índice até o final para que nós possamos deixar a nossa população melhor e mais saudável então nós temos esse trabalho lá com esse recolhimento de material inservível e que fica acumulando na horta de cada cidadão então tem o fumacê que nós adquirimos como o Célio falou adquirimos a caminhonete com a máquina em cima para poder estar fazendo o fumacê colocamos na cidade toda então é de acordo com esses índices que a gente vai limpando e organizando e também eu enquanto prefeita e aqui representando alguns prefeitos a qual a gente conversa que a gente tem contato a gente precisa de mais apoio tanto do Estado da União porque os municípios estão sendo muito penalizados responsáveis com tudo não só com dengue mas de uma forma geral e os municípios a cada dia que passa o retorno dos repasses são menores então a gente precisa muito do apoio do Estado e da União para a gente estar fazendo um trabalho melhor nos municípios então eu tenho esse apelo a fazer para que a gente possa trabalhar e agir porque é lá na ponta que as coisas acontecem então a gente fica nessa preocupação porque nós estamos mexendo com vidas e nós somos responsáveis por elas enquanto na direção de um município então a gente fica muito responsável e preocupante então para aquele prefeito que vive preocupado com seus munícipes a gente tem que ter uma solução melhor para os municípios volto a repetir nós estamos sobrecarregados de tal maneira que alguns municípios já estão com salários atrasados falta de pagamento para empresas então assim eu graças a Deus tenho conseguido colocar a causa em ordem mas de uma forma geral nós somos preocupados com toda essa situação e vida não se brinca então é esse esse problema que eu deixo aqui para nós todos resolvermos e parabenizar Lucas pela sua atuação que você tem sido um grande orgulho para nós enquanto mãe e enquanto prefeita você representando o nosso município obrigada obrigado prefeita quero aqui citar o Erli que é da rede de sustentabilidade obrigado por estar presente aqui o vereador Hudson lá de Gouveia prazer estar aqui grande amigo estamos juntos vou passar a presidência agora para o deputado Jean para fazer a sequência muito obrigado deputado Lucas mais uma vez aqui também para amenizar sua mãe pelo belíssimo trabalho de faz lá e obrigado pela contribuição passo a fala agora a Marcela Lacini Ferraz diretora de Vigilância e Doença Transmissiva e Imunização da Secretaria do Estado de Saúde representando o secretário Fábio Baqueretti boa tarde boa tarde a todos tem uma apresentação se puder colocar por favor enquanto a apresentação é colocada vou me apresentar eu sou atualmente eu respondo pela Diretoria de Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais acho que ela está bem para frente e dentro dessa diretoria nós temos a Coordenação Estadual de Vigilância das Arboviroses e Controle Vetorial que é o setor dentro da secretaria que é responsável pela realização contínua das ações relacionadas a vigilância e controle das arboviroses então é importante a gente destacar que essas ações elas são realizadas de maneira contínua dentro da secretaria e para apoiar essa coordenação nós temos uma estrutura que também é permanente que é o nosso Comitê Estadual de Enfrentamento das Arboviroses que é um comitê formado pelas diferentes áreas da secretaria porque é importante que nós tenhamos a participação das diferentes áreas é uma ação que não é só de vigilância tem assistência tem comunicação e também contamos com a participação do Conselho Estadual de Saúde e do Conzemes também como membros permanentes desse comitê que se reúne ao longo do ano para fazer as discussões relacionadas à temática das arboviroses bom eu vou fazer uma apresentação falando um pouco da questão relacionada ao apoio aos municípios para o combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti peço desculpas que alguns pontos já foram mencionados vou tentar passar brevemente por eles mas para iniciar trago algumas informações atualizadas na data de ontem de ontem relacionadas ao nosso cenário epidemiológico então até a data de ontem nós contabilizamos 363 577 mil casos prováveis de arboviroses isso a gente considerando dengue, chikungunya e zika o que é importante a gente destacar que nesse ano nós temos uma prevalência uma predominância da dengue que corresponde a 90% dessas notificações os outros cerca de 10% são casos de chikungunya o zika em Minas Gerais nos últimos anos ele tem tido um cenário bastante brando então são pouquíssimos casos notificados então a nossa grande preocupação tem sido relacionada a chikungunya e dengue o deputado Lucas já mostrou mas acho que é bom a gente voltar algumas questões aqui relacionadas a casos prováveis de dengue por semana epidemiológica então em Minas Gerais nós tínhamos um padrão de transmissão de epidemias a cada 3 anos desde o ano de 2010 e a nossa última epidemia foi no ano de 2019 e aí era esperada uma epidemia para o ano de 2022 que acabou não acontecendo depois disso nós tivemos então uma quebra desse padrão com dois anos consecutivos de epidemia então uma epidemia registrada no ano de 2023 e uma epidemia registrada novamente no ano de 2024 deixa eu ver se aqui essa linhazinha não estou conseguindo apontar ali mas aquela linha azul clara que se destaca ali é a linha referente ao ano de 2024 então vocês observam que ela já começa antecipada em relação aos outros anos epidêmicos e num patamar muito mais elevado aquela queda ali não é uma queda real infelizmente é uma queda relacionada às notificações dos casos mas vocês vejam que nós nunca tivemos um início de ano com tantos casos prováveis de dengue notificados então nós já temos contabilizados 327 mil mais de 327 mil casos prováveis de dengue com 197 óbitos de investigação 114 mil casos confirmados e 37 óbitos confirmados dados apurados até ontem esse mapa ele demonstra como que está a distribuição dos nossos municípios com relação a incidência então quanto mais escuro maior a incidência de casos de dengue então vocês vejam que a maior parte do nosso estado ela está concentrada nas faixas de alta e muito alta incidência e em branco são pouquíssimos pontos são os nossos municípios que nós chamamos de silenciosos que são aqueles municípios que não registraram casos notificados que hoje são apenas 21 municípios no estado então vocês vejam que não é uma região só de preocupação nós temos a dengue amplamente distribuída no nosso estado um dado que é importante a gente trazer é com relação a taxa de letalidade por dengue o que é letalidade? é o número de pessoas que evoluíram a óbito dentro daqueles casos graves que nós registramos então é importante a gente destacar aqui que apesar de nós termos um elevado número de casos nós estamos com uma das mais baixas letalidades dos últimos anos e esse é um dos grandes objetivos das nossas ações é que a gente consiga obviamente evitar que os casos ocorram mas se uma vez eles ocorrerem que a gente consiga evitar o óbito das pessoas então é uma informação que a gente traz e é um objetivo muito importante que todos nós devemos ter evitar mortes por dengue com relação a chikungunya essa é uma doença que chegou mais recentemente no estado então nós observamos nos últimos anos uma expansão da chikungunya dentro do estado e também um aumento no número de casos notificados então aqui nós trazemos um comparativo dos últimos três anos 2022 a 2024 vocês vejam que semelhante a dengue nós também temos um patamar mais elevado nas notificações por chikungunya nesse início de ano aquela queda ali também não é real e isso quando comparamos aos últimos anos então são mais de 22 mil casos confirmados de chikungunya sete óbitos confirmados 35 mil casos prováveis e 23 óbitos de investigação vocês lembram né mostrei esse mapa semelhante ao da dengue mas vocês vejam que há uma diferença que nós temos muito mais pontos brancos que são os nossos municípios silenciosos né são mais de 525 municípios silenciosos né e um número menor de municípios em alta e muito alta incidência né qual que é a nossa grande preocupação nós já temos 328 municípios com casos notificados de chikungunya né e é uma doença que ela é nova para muitos municípios né então a gente tem ainda a questão de a gente trabalhar o manejo clínico que seja ocorra a suspeição daquele caso então há muito trabalho também a ser feito com relação a chikungunya passando agora para a questão das ações né queria destacar com relação às informações epidemiológicas né a secretaria disponibilizou dois painéis específicos para as arboviroses um é o painel de vigilância laboratorial que é esse que está posicionado à esquerda e o outro é o painel de vigilância epidemiológica onde todas essas informações que eu estou apresentando de casos modificados óbitos eles estão disponíveis para dengue ziki chikungunya que que é importante aqui nós temos uma série de filtros nesse painel onde o município ele pode filtrar informações por município por micro região por macro região regional de saúde para entender em que qual o contexto que ele tem e ele pode utilizar essas informações para sua gestão para tomada de decisão esse painel de vigilância laboratorial ele traz informações relativas aos exames que são realizados taxa de positividade dos exames o de vigilância laboratorial é atualizado duas vezes por semana e o painel de vigilância epidemiológica ele tem sido atualizado diariamente então geralmente no início da tarde as informações já estão disponíveis com relação ao cenário epidemiológico pode ser acessado por esses dois QR codes além disso dentro da fase de preparação no ano passado no ano de 2023 foi desenvolvida foi pactuada a política estadual de arbovirose que é um conjunto de diretrizes que tem a finalidade de prevenir e controlar as arboviroses na população aqui a gente vai incluir também a febre amarela que é uma arbovirose silvestre que nós chamamos é um contexto um pouco diferente mas também é trabalhado no contexto da política das arboviroses para garantir o acesso a serviços de saúde de forma oportuna econômica e humanizada no âmbito do SUS então tivemos aqui mais uma vez uma discussão compartilhada com os diferentes setores da secretaria conselho cosemes regionais de saúde todos participando para o desenvolvimento dessas diretrizes que irão se desdobrar no plano operativo com indicadores para o acompanhamento dessas ações abaixo nós trazemos algumas informações relacionadas aos valores transferidos aos municípios para as ações de combate às arboviroses uma série histórica de 2009 a 2024 então nós destacamos aqui os últimos anos os valores que foram repassados o deputado apresentou são valores do tesouro estadual no ano de 2021 nós tivemos um aporte maior que nós tivemos também o pagamento de resoluções relacionadas ao acordo da M&M mas tivemos resoluções novas e uma estratégia que vem sendo utilizada é aumentar a vigência dessas resoluções para que o município possa utilizar esses recursos por mais tempo então uma resolução de 2021 por exemplo a 7733 houve prorrogação da vigência para que o recurso pudesse ser executado por mais tempo também já foi mencionado aqui referente ao ano de 2024 nós tivemos essa parcela adicional que foi pactuada em janeiro já foi comandado o pagamento de mais de 29 milhões desse recurso o restante que falta só aguardando a assinatura dos municípios uma vez assinado a gente já pode efetuar o comando de pagamento e já havia pactuado desde o ano passado uma parcela variável planejada para o meio do ano de 32 milhões com relação a política dos drones então foi feita essa pactuação no ano de 2023 foi feito um critério técnico estabelecido dividindo em três faixas uma faixa por critério populacional municípios acima de 100 mil habitantes onde nós tivemos 34 municípios contemplados uma segunda faixa de 30 a 100 mil habitantes relacionados à média dos hectares urbanos e isso contabilizou cerca de 60 municípios que serão atendidos diretamente para a contratação desse serviço os demais 792 municípios eles serão contemplados por meio dos consórcios intermunicipais de saúde então o pagamento dessa resolução ela ocorreu 50% do valor no final do ano de 2023 para que os municípios e os consórcios pudessem fazer a contratação desse serviço e essa resolução vai ser monitorada em 2024 para verificar se a contratação foi efetivamente realizada e a partir daí fazer o pagamento da segunda parcela referente aos outros 50% realizamos algumas reuniões algumas discussões com as regionais de saúde relacionadas a essa temática houve um webinário realizado nos últimos dias no sentido de que apoiar os municípios e os consórcios na contratação desse serviço uma vez o serviço contratado será realizada toda essa capacitação para o uso efetivo em conjunto com a empresa contratada outra estratégia que é utilizada que já foi mencionada também é o plano estadual de contingência que é o nosso PEC Arbo que foi atualizado no ano de 2023 que é um plano que contempla os diferentes eixos relacionados ao enfrentamento das arboviroses então nós temos ações de vigilância em saúde rede de atenção à saúde comunicação e mobilização social além de gestão e esse plano ele contempla tanto ações para o período não sazonal que é o período onde nós não temos essa alta de casos quanto o período sazonal em diferentes faixas de alerta de alerta de urgência e de emergência o Estado ele sempre busca dentro das suas pactuações com os municípios colocar a questão da necessidade da atualização dos planos municipais de contingência e esse ano a resolução que foi pactuada no ano de 2023 ela prevê que o monitoramento será relacionado à execução desse plano de contingência para o pagamento dessa parcela variável prevista no meio do ano então com isso nós buscamos acompanhar o desenvolvimento dessas ações nos municípios ainda na fase de preparação no mês de novembro em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde nós realizamos um exercício de simulação de mesa de surtos e epidemias de herboviroses então a Secretaria tem uma grande parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde que tem nos apoiado muito nos últimos anos e o objetivo desse exercício foi simular uma epidemia de herboviroses para identificar lacunas e fortalecer a nossa capacidade de resposta e também fizemos uma oficina para discutir os elementos chaves do plano estadual de contingências utilizando dessa experiência da OPAS para que a gente possa verificar o que precisa ser aprimorado com relação ao nosso plano de contingência No mês de janeiro no dia 26 de janeiro foi declarada situação de emergência em saúde pública em decorrência das herboviroses no estado de Minas Gerais Magali já mencionou nós temos monitorado isso diariamente no nosso comitê de operações que eu vou falar dele já em breve corrigindo o número já são 105 municípios que declararam situação de emergência em razão do cenário epidemiológico das herboviroses nós temos mapeado justamente para entender esse cenário e apoiar esses municípios Bom, nosso centro de operação de emergência em saúde pública que é denominado COIMINAS Herboviroses é uma estrutura organizacional que está em funcionamento foi ativado por meio da declaração de emergência no dia 26 de janeiro e ele tem o objetivo de promover essa resposta coordenada por meio da articulação e integração dos atores envolvidos então são todos os setores da secretaria que tem relação com o enfrentamento da herbovirose eles estão representados dentro desse comitê temos ainda a participação do COSEMES da FUNED da FEMIG que são fundamentais na resposta a essa epidemia de herbovirose então além disso realizamos a análise de dados e informações para subsidiar tomada de decisão tanto no nível gestor quanto técnico definimos estratégias e ações adequadas para o enfrentamento dessas emergências e também temos uma agenda direta com municípios que estão com o seu plano de contingência da fase 3 ativada então a gente tem estabelecido esse contato também em conjunto com as unidades regionais de saúde mas por meio do nosso comitê para entender quais são as dificuldades e de que maneira esses municípios podem ser apoiados para enfrentar esse período mais crítico aqui a estrutura do nosso COE demonstrada nós temos reuniões diárias de debriefing do dia anterior e briefing ou seja o que foi feito e o que precisa ser feito tudo registrado são reuniões que ocorrem em modalidade presencial e com esses diferentes eixos de enfrentamento das herboviroses também já foi mencionado mas temos feito alguns eventos direcionados aos municípios com essa importante parceria com o COSEMES e com a EMM então temos um evento que foi realizado no mês de janeiro e outro em fevereiro direcionados aos prefeitos aos secretários municipais e as referências que tem relação tanto dentro da Secretaria Municipal de Saúde quanto fora dela então estão disponíveis via YouTube temos um curso em ambiente virtual de aprendizagem que pode ser acessado por meio daquele QR Code que é sem ônus para os participantes são emitidos certificados e que trabalham esse tema que é muito importante nesse momento que é a questão do manejo clínico então ele é auto-instrucional então ele pode fazer a medida do seu tempo compatibilizando com as suas atividades e já são mais de 1.700 certificados emitidos realizamos nos dias 7 e 8 de fevereiro também uma qualificação em formato presencial no auditório JK para trabalhar especificamente a questão do manejo clínico que é um ponto fundamental para que a gente evite o agravamento dos casos e a ocorrência dos óbitos então foram cerca de 500 participantes a Secretaria custeou o deslocamento de um médico e enfermeiro por município polo de microrregião além dos profissionais da nossa unidade regional de saúde e a intenção foi de que nós tivéssemos a partir daí pessoas para fazer a multiplicação dessas informações nos territórios que é a nossa próxima estratégia então foi elaborada uma programação regional onde são feitas duas discussões no primeiro dia a qualificação dos planos de contingência e no dia 2 a multiplicação da qualificação do manejo clínico então para esse dia do plano de contingência são convidados os gestores municipais referências de vigilância de assistência de comunicação para discutir justamente o plano e a necessidade de torná-lo mais operacional no dia 2 já é um evento voltado para médicos e enfermeiros então nós já tivemos 240 municípios contemplados porque nós já realizamos em 4 macro-regiões essas são aquela parte mais central mais escura azul mais escuro hoje durante essa semana estamos atendendo o triângulo tanto do norte quanto do sul e até o final de março teremos realizado esse evento em todas as macro-regiões do estado esse é um evento que a secretaria tem se deslocado e feito em conjunto com as regionais de saúde para todos os municípios do estado de Minas Gerais além disso temos um fomento e instalação das unidades de hidratação tanto do hospital Júlia Kubitschek quanto do João Paulo II foi feito com a colaboração entre secretaria e fundação hospitalar de Minas Gerais produzimos um documento técnico que é bastante importante que traz orientações sobre a organização dos serviços e diretrizes para a abertura dessas salas de hidratação e situação de aumento de casos está disponível na página do nosso COE que eu vou apresentar em breve fizemos doações diretas aos municípios de kits para a montagem dessas salas de hidratação então esses kits eles contêm tanto cadeira para coleta de sangue maca suporte para soro e outros itens que auxiliam durante essa hidratação do paciente e ali já destacando tanto os municípios quanto os hospitais que foram contemplados doação de estereomicroscópio para municípios que é importantíssimo para realizar a vigilância e a identificação do Aedes aegypti dos focos do Aedes aegypti que são encontrados em focos bombas motorizadas então só no ano de 2023 nesse período já foram 175 entregues ainda temos 105 processos de doação e mais 223 aguardando a manifestação dos municípios indicando que necessitam desse equipamento o COE também tem monitorado o que é disponibilizado a secretaria fornece insumos farmacêuticos para o manejo desses pacientes então ali um descritivo do que foi enviado no período de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024 garante a logística com relação ao controle vetorial então todos aqueles produtos eles são fornecidos pelo Ministério da Saúde e nós fazemos repasse aos municípios a exceção da permetrina que é um inseticida para uso intradomiciliar que é uma estratégia utilizada no estado de Minas Gerais a partir de uma pesquisa bastante importante que foi realizada que identificou que ele era efetivo para a prevenção também das arboviroses e além disso são disponibilizados testes que são realizados além da FUNED por meio dos centros colaboradores da Secretaria de Estado de Saúde parou se puder se puder passar por favor aqui parou de funcionar tenta voltar bom queria destacar aqui também os nossos canais de comunicação então a Secretaria tem um canal de WhatsApp que eu convido todos a participar onde recorrentemente tem sido enviado informações relacionadas às arboviroses abertas para a população profissionais as redes sociais e a Secretaria tem feito uma campanha intensa de divulgação com relação à temática das arboviroses e também fizemos um evento que foi bastante importante que foi o dia D de combate às arboviroses então foram programados dois dias D no Estado de Minas Gerais um que ocorreu no último sábado no dia 24 de fevereiro e haverá outro no dia 23 de março e durante esse dia foi proposto aos municípios uma intensificação das visitas domiciliares pelos ACES parcerias interinstitucionais para a realização de atividades em escolas em outros locais mobilização social e realização de mutilão de limpeza que a gente sabe que tem muito impacto com relação à questão a remoção dos criadores sobre a proliferação do Aedes aegypti então aqui só trazendo algumas informações que foram divulgadas então o nosso dia D contou com mais de 500 municípios na adesão na realização dessas atividades então houve uma ampla divulgação das redes sociais da secretaria trouxe apenas alguns exemplos e a gente aproveita para convidar que os 853 façam adesão para o nosso próximo dia D no dia 23 de março temos a nossa página dentro da página principal da secretaria temos o Barra Aedes que traz informações relacionadas especificamente às orboviroses então orientações aos profissionais atividades desenvolvidas pela secretaria e agora foi criada uma nova aba que é a aba do COI que é do nosso centro de operação de emergência que traz todas as informações que são disparadas por meio do COI inclusive o nosso informe semanal com todas as ações que a secretaria tem realizado no âmbito da emergência em saúde pública pelas orboviroses então também convido todos a visitarem as nossas páginas falando sobre a questão da normatização técnica então mais recentemente a secretaria produziu uma nota que foi divulgada pelo COI que é a nossa nota número 4 que traz as metodologias e tecnologias de controle vetorial para a aba do virose a gente entende que era necessário dar maior clareza com relação ao uso de UBV o fumacê no estado de Minas Gerais então essa nota é uma nota bastante completa que ele traz inclusive direcionamento com relação a parâmetro para os municípios que tem veículos próprios para a utilização de UBV e após discussão com o Ministério da Saúde essa nota já prevê que se o município tem um veículo de UBV e ele está devidamente parametrizado para o uso do Cielo o Cielo pode ser fornecido a esse município então essa nota ela traz tudo além de trazer as diretrizes dentro da secretaria para o atendimento pelo UBV aos municípios então dentro da nossa capacidade de disponibilidade de veículos e carros há os critérios estabelecidos técnicos para disponibilização desse veículo então de novembro de 2023 a fevereiro de 2024 já foram 107 municípios atendidos diretamente e aí a gente também reforça a importância da utilização do UBV costal das outras estratégias de remoção de criadouros os larvicidas a permetrina então nós temos uma gama de ações relacionadas ao controle vetorial que devem ser utilizadas também nesse momento além da questão do UBV bom tema novo recente para nós é a vacinação contra a dengue então nós tivemos 22 municípios elencados é importante dizer que foram critérios estabelecidos no âmbito do Ministério da Saúde e que foram pactuados no INSIT que é a nossa comissão intergestores tripartite foi feita uma definição por três critérios então micro-regiões que tinham municípios acima de 100 mil habitantes com predominância do sorotipo 2 e alta incidência de dengue dentro de um recorte temporal que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde então dentro desses critérios considerando a restrição de doses que o Ministério tem por conta do fabricante então nós tivemos 22 municípios contemplados nessa primeira fase serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos e o Estado recebeu a primeira remessa de 78.790 doses para aplicação da primeira dose nesse público de 10 e 11 anos dos 22 municípios então nós recebemos no último dia 22 final da semana passada no mesmo dia já começamos a distribuição estamos monitorando o início da vacinação dos municípios a maior parte dos municípios já iniciaram a vacinação desses 22 municípios temos alguns poucos que estão só ajustando as questões operacionais para iniciar essa vacinação por fim entendemos que o enfrentamento das erboviroses é uma demanda de esforço constante é crucial para a saúde pública e para o bem-estar das comunidades os municípios desempenham esse papel muito importante na implementação das estratégias de controle e prevenção incluindo essa parte da campanha de conscientização a eliminação dos criadores e a resposta rápida aos casos notificados e como Magali pontuou muito bem é um aumento de medidas coordenadas e rápidas precisamos estar todos juntos e aproveito esse momento para reforçar o compromisso da secretaria de estar junto dos municípios estamos com as portas abertas para fazer discussão realizar reuniões entender quais são as dificuldades qual é o cenário enfrentado pelos municípios nós temos as nossas 28 unidades regionais de saúde que são a secretaria mais próxima dos municípios e temos também o nosso COE com representação inclusive do COSEMES dos municípios que também são pontos para que a gente possa fazer essas discussões por fim adoção de soluções inovadoras apoio comunitário pesquisa serão fundamentais para a gente superar os desafios das herboviroses e sempre com o nosso foco na prevenção a doutora Luciana pontuou muito bem a gente tem que estabelecer sempre prioritariamente medidas preventivas e fortalecer essas ações colaborativas intersetoriais para reduzir o impacto muito negativo das herboviroses então era isso estou à disposição muito obrigada pelo espaço oportunidade de trazer as nossas informações muito obrigado Marcela Marcela um dado importante a gente entende que realmente quanto menor a letalidade isso é melhor sem sombra de dúvida mas assim os óbitos sem investigação estão muito altos então é uma tem uma discrepância nisso aí então na verdade a gente fica até sem poder afirmar como está essa letalidade estava aqui inclusive dialogando com o doutor Luciano e ele falou deixou isso bem claro na fala dele também um grande problema que eu vejo eu não gosto de falar em gastos em saúde porque é investimento mas quando deixa de se implementar um planejamento aí passa a ser gasto e todo o sistema de saúde fica sobrecarregado porque continua existindo as outras doenças então acho que nós temos que focar bastante nisso procurar ver o porquê não houve investimento que a própria secretaria assume isso que deveria em relação aos outros anos e também eu estava aqui lembrando só para te agradecer também porque eu agradeci ao Felipe pelo Zé Gotinha mas você também me presenteou com semana passada na audiência sobre vacinação e também parabenizado a gente ter graças a Deus e apesar dos pesares a gente ter servidor na secretaria de saúde e o próprio secretário também que não é negacionista que acredita na vacina tá muito obrigado eu passo a fala agora para o Samuel Pires de Moraes Teixeira conselheiro regional de medicina aqui do nosso estado e durante a fala do Samuel o deputado Lucas teve que sair rapidamente para voltar e ele vai assumir a presidência aqui muito boa tarde a todos eu estou representando o conselho regional de medicina e duplamente o sindicato dos médicos do estado de Minas Gerais o CRM do ponto de vista ético como guardião da prática médica de uma forma geral e o sindicato como guardião do trabalho do profissional de uma forma geral muito do que eu ia falar já foi contemplado aqui mas eu quero começar dizendo que o painel de monitoramento de arbovirose do Ministério da Saúde ele mostra que os casos prováveis de dengue no estado de Minas Gerais ele já é no mínimo três vezes maior do que a média nacional e Minas é o segundo estado com maior incidência e é superado somente pelo Distrito Federal já foram mostrados exibidos vários gráficos eu acho que é de suma importância isso até para facilitar a leitura e a interpretação de quem os vê e esses gráficos mostram a meu ver alguns dados bastante preocupantes já foi bem dito que a curva nós estamos ainda eu diria que no início da curva ascendente e o número de casos hoje que nós temos entre confirmados e suspeitos são os números que estavam previstos para meados do mês de março então isso é extremamente preocupante e eu digo também que nós estamos caminhando para maior para quiçá a maior epidemia de dengue de todos os tempos foi dito brilhantemente pelo promotor que a prioridade do poder público tem que ser a promoção e a prevenção e fazendo uma analogia com a pandemia de covid que nós vivenciamos com a epidemia de dengue eu acho que o maior ponto é a questão da sazonalidade sabemos quem é o vetor sabemos como a doença se comporta sabemos como o mosquito se comporta e eu acho que escancaram muitas vezes o problema de saúde pública que nós enfrentamos por que sabido tudo isso nós continuamos vivenciando a cada três anos também como foi dito epidemias e uma como essa que estamos como eu disse e quiçá a maior de todos os tempos temos hoje 37 óbitos esse número ele vai aumentar temos outros 179 aproximadamente investigação então isso tudo isso é o custo de vidas e pontuando alguns dos problemas eu quero bater na tecla da atenção primária saúde ela é a porta de entrada para o SUS que foi amplamente defendido do ponto de vista histórico desde a década de 80 na oitava conferência nacional de saúde para que nós chegássemos ao que nós temos hoje e eu afirmo que muito daquilo que poderia ser feito de investimento para o SUS hoje eu acho que nós estamos muito aquém do que realmente a população brasileira de um modo geral precisa a maior parte basta citar que a maior parte da população brasileira e Minas Gerais não foge disso ela é SUS dependente então nós temos sim que prestar uma atenção digna a todos os munícipes a todos os cidadãos de uma forma geral eu queria pontuar também a questão da vacina e também fazendo novamente uma analogia com a COVID de uma forma bastante coloquial não sabíamos nada da COVID especialmente com relação à vacina a vacina ela se mostrou importante porque ela reduziu o número de mortalidade então o pneu do carro vamos dizer assim ele foi trocado com o carro em movimento vacinas em estudo vacinas experimentais tiveram os seus processos de desenvolvimento todos acelerados para que pudéssemos ofertar para a população com relação a dengue isso não ocorre como já dito temos a sazonalidade sabemos como a doença se comporta então eu diria que nós teríamos que estar do ponto de vista vacinal no estágio muito mais avançado daquilo que nós estamos hoje a secretaria de estado pontuou que a vacina ela é importada e somente 22 municípios terão acesso neste momento com alguns perfis populacionais que serão privilegiados mas eu quero citar que a universidade federal do estado de minas gerais está desenvolvimento está desenvolvendo duas novas vacinas e é um custo quiçá aproximadamente 50% menor então eu acho que nós precisamos também investir nisso priorizar o nosso o que é nosso o que é produzido aqui no nosso quintal dentro de Belo Horizonte e isso vai impactar na história natural da dengue evitando-se novos casos evitando custos e tudo isso quando eu não invisto também voltando na atenção primária nós vamos ver esse caos que nós estamos vivenciando posso falar com propriedade porque eu vivencio isso na minha prática estamos vendo a superlotação dos hospitais e não somente no ambiente público no ambiente privado também a situação ela é calamitosa e como eu já disse isso vai piorar e muito nos próximos dias nas próximas semanas eu queria falar especificamente ainda com relação a Belo Horizonte que talvez seja os maiores números o maior problema relacionado a dengue que nós estamos vivendo hoje os dados de ontem do boletim epidemiológico mostraram que em BH com relação a última semana houve um aumento de 60% dos casos de dengue e tem um problema peculiar Belo Horizonte está informatizando a rede primária e nós estamos conversando até com a prefeitura para tratar disso porque nós entendemos que o momento foi muito infeliz para isso desde 2019 que estamos em vias de desenvolvimento desse programa o CIGRAR não sei se é de conhecimento de todos e a prefeitura prometeu que até sexta-feira ela vai nos mostrar alguns avanços quem está sendo prejudicado com tudo isso é a população de uma forma geral para finalizar eu quero fazer uma defesa aqui dos profissionais de saúde não só médicos que já vínhamos exaustos desde a pandemia de covid agora estamos vivendo isso eu acho que precisam ser olhados com carinho porque também são cidadãos e são quem carregam o piano nas costas e muitas vezes eles são responsabilizados por coisas que não deveriam ser responsabilizadas e muitas vezes ou na maioria das vezes o poder público é o responsável por isso então eu acho que o Estado de uma forma geral precisa ver isso ver as vias de acesso para o serviço público hoje cada vez mais vemos a precarização do trabalho concurso público cada vez mais escasso contratos seletistas que são minimamente dignos cada vez mais escassos e essa onda de pejotização avassaladora que tem entrado praticamente não vou dizer só em Minas Gerais mas em todo o Brasil e nós precisamos até o Ministério Público eu acho que chamar isso para si para poder fazer uma investigação a fundo do que acontece por trás dessas questões então é isso o CRM está à disposição o Sindicato dos Médicos da mesma forma para que nós possamos contribuir cada vez mais e para finalizar viva o SUS muito obrigado abraços passa a presidência agora ao deputado Lucas com a palavra o senhor Luiz Fernando Prado assessor chefe de assessoria de parceria da Secretaria de Estado de Saúde representando Fábio Baqueretti Secretário de Estado de Saúde Boa tarde gente na figura do deputado aqui agradecer pelo convite e cumprimentar todos os presentes agradecer também ao deputado Lucas que sempre prepara as apresentações aqui para as audiências eu acho que isso enriquece muito o nosso debate traz muito insumo para a nossa discussão a Marcela já falou do ponto de vista técnico eu acho que de forma brilhante e estivemos aqui há poucos dias né Marcela discutindo também a questão da imunização e agora a gente retoma para uma pauta também tão importante e emergente frente ao momento que a gente está vivenciando então frente ao que a Marcela já apresentou e eu acho que foi de forma muito detalhada eu vou fazer algumas considerações bastante pontuais assim em relação também aos questionamentos que foram apresentados pelo deputado Lucas como norteadores aqui que eu acho que foram muito pertinentes bom acho que a primeira coisa e é muito rico que a gente esteja aqui debatendo junto com o COSEMES então agradecer Magali o Ministério da Saúde agradecer também a Maflávia a atuação do SUS ela ocorre apenas de forma tripartite e em parceria muito grande com o controle social agradecer também a Lourdes que tem atuado aqui ali também o conselho tem participado muito ativamente das nossas discussões frente ao cenário epidemiológico crítico que a gente vem vivenciando bom eu acho que pensando nisso o primeiro ponto eu acho que embora em que pese o papel de fiscalização da secretaria ele seja muito importante eu acho que o mais importante é que a gente atue de forma colaborativa em apoio aos municípios e agradecer pela prefeita de Oliveira também que trouxe uma experiência muito exitosa e eu acho que isso nos inspira muito para poder replicar e compartilhar essa experiência com outros municípios de Minas Gerais que talvez estejam vivenciando uma realidade um pouco mais complexa o doutor Luciano fez uma consideração e eu acho ela muito pertinente e vem em linha também com outras questões que a gente vem discutindo aqui a partir da lei complementar 171 que o doutor Luciano bem colocou e eu tentei levantar aqui muito rápido essas informações com o que a gente tem disponível os municípios eles transferiram ou seja eles retiraram da origem cerca de 800 milhões de reais relacionados às ações de vigilância em saúde dentro dos grupos que a gente tem de recursos que estavam dentro dos fundos municipais de saúde parados as ações de vigilância em saúde elas ocupam a terceira posição após a atenção primária à saúde e a atenção especializada e aí eu acho que isso caminha muito em linha com a fala do doutor Samuel também que sinalizou a importância da atenção primária como a porta de entrada do sistema único de saúde como a nossa matriciadora também dentro da rede e eu acho que isso qualifica muito a nossa discussão frente ao que a secretaria vem construindo sobre a necessidade da gente apoiar na execução desses gastos e aí frente a esses 800 milhões que o doutor Luciano provocou na sua fala 111 milhões foram relacionadas a ações de arboviroses então e aí a gente pode depois tratar esses dados de forma mais detalhada também mas eu quis trazer isso assim porque eu acho que é muito importante a gente ressaltar que não há dúvida por parte da secretaria de estado de saúde que o aporte de recursos ele é fundamental e necessário para esse momento que a gente está vivendo mas considerando também esse contexto que a gente está discutindo aqui até o que foi apresentado pela Marcela de um repasse de recursos que ocorreu de forma antecipada em 2021 esperando que a gente tivesse um pico da epidemia no ano de 2022 que na verdade ocorreu no ano de 2023 a gente também tem que trabalhar de forma muito intensa e o trabalho junto com o COSEMES ele é muito importante para isso para que esse gasto ele seja executado para que ele seja executado de forma qualificada para a gente evitar que esses recursos eles voltem para o caixa do estado porque os municípios tiveram dificuldade na execução porque é isso que acontece muitas vezes então eu acho que é muito importante a gente reforçar isso a forma intensa com que a secretaria de estado de saúde tem trabalhado e agradecer também o trabalho das unidades regionais de saúde para que esses recursos eles sejam executados e eles se convertam em ações e serviços de saúde felizmente a gente já evoluiu para um cenário em que esses recursos de fato estão sendo transferidos estão caindo na conta dos municípios a gente não está falando só de um recurso que foi empenhado mas para além de um recurso pago agora ele tem que se tornar um recurso que se converta em melhorias de saúde da população que se converta em ações efetivas de vigilância epidemiológica seja na atenção primária à saúde seja dentro da própria estrutura da vigilância em saúde então acho que dentro desse desse debate dos recursos que ele é fundamental e agradecemos pela provocação é importante fazer esse esclarecimento de que ainda que tenhamos essa diferença ali entre os anos e relembrar também que estamos aqui ainda no começo do ano de 2024 essa queda aparente dos recursos repassados ela vem por uma antecipação da secretaria que repassou os recursos lá em 2021 com a expectativa de que a epidemia ocorresse no ano de 2022 e efetivamente aconteceu no ano de 2023 e o mais importante é o compromisso com que todos esses recursos que estão sendo repassados desde 2021 ou que estejam lá nos caixas dos municípios até de anos anteriores eles sejam executados se transformem em ações de saúde dentro da municipalidade que transformem a realidade local e por fim só eu acho que um ponto que a gente discute muito e o subsecretário Eduardo ele não pôde estar presente eu justifico a ausência dele a Marcela está aqui representando ele também porque ele está no território em contato com os municípios mas uma coisa que ele fala desde que ele está à frente dessa subsecretaria é que a gente enquanto secretaria precisa pensar em coisas novas a gente precisa buscar alternativas que fujam ao fumacê que a gente vem discutindo há vários anos e que a gente sabe que enquanto medida de saúde pública não é a mais eficiente é claro que num contexto de emergência a gente adota todas as estratégias possíveis e impossíveis mas a gente precisa olhar para esse problema numa perspectiva de médio e longo prazo e eu acho que as iniciativas que a gente tem tomado enquanto secretaria para buscar inovação e a iniciativa dos drones foi muito importante nesse sentido a construção da biofábrica a VOBACA também é muito importante nesse sentido para que a gente possa a cada ano fazer com que essa discussão ela seja mais qualificada mais aprimorada que a gente não esteja discutindo as mesmas estratégias que a gente usa há vários anos e que a gente percebe que não estão sendo eficientes porque a gente está vivendo um cenário epidemiológico muito ruim nesse ano de 2024 então a gente precisa olhar para isso num horizonte de médio e longo prazo pensando em ações mais estruturantes e a secretaria tem feito isso mas estar aqui nesse espaço é muito interessante porque traz também para a gente outras contribuições e outras ações que podem ser desenvolvidas nesse cenário e a gente também precisa olhar para esse curto prazo que é o que a gente vem discutindo aqui dado o cenário de emergência de buscar todas as alternativas que são possíveis e nessa articulação em conjunto com os entes federados com o controle social com o Ministério Público e intensificar isso ao máximo dentro dos territórios por isso que estamos aí incansavelmente viajando pelo Estado de Minas Gerais em contato com os municípios para fazer com que a gente dado o cenário que a gente está hoje é muito importante que a gente discuta as ações de prevenção e etc mas a gente sabe que o contexto atual já faz com que a gente precise tomar medidas mais emergenciais relacionadas ao manejo clínico as capacitações dentro dos municípios e a gente tem buscado fazer isso também equilibrando aí o que é necessário de ser desenvolvido agora para o momento que a gente está vivendo que é extremamente crítico mas também para evitar com que esse momento se repita nos próximos anos porque ele é sazonal mas ele vem se repetindo e aí pela primeira vez historicamente temos um ano seguido do outro Marcelo o que faz com que a gente precise refletir ainda mais e incrementar ainda mais as nossas ações enquanto Estado então muito obrigado Obrigado Luiz pela sua fala senhor Luiz só uma pergunta sobre a questão de mapeamento sobre o número de carros para aplicação de UBV e a questão de equipamentos por exemplo as bombas costais vocês deram algumas que são motorizadas vocês tem um levantamento de quantos tem em cada município se eles são regionalizados algo nesse sentido? Esse acompanhamento ele é realizado no âmbito das regionais de saúde a secretaria ela tem a responsabilidade de fazer a doação das bombas costais motorizadas e apoia os municípios na questão de manutenção então por solicitação demanda dos municípios a gente auxilia nesse processo de manutenção e é feito com acompanhamento não tem os números aqui mas é feito esse acompanhamento Existe a possibilidade de fazer alimentar essa informação dentro daquele site que é para as questões de árvores viroses e também toda a informação sobre as questões dos inseticidas que são utilizados para o combate do covid do combate da dengue não só os que são padronizados tem os itens que são os mais procurados mas quando eles acabarem as outras opções que são orientadas pela OMS sim na própria nota técnica essa que eu coloquei ali que já está no nosso site lá no site do COE na página do COE ela traz inclusive informações de onde que se obtém a lista dos inseticidas possíveis de utilização que já tem eficácia comprovada para dizer gente e orientação de aposentação também até aproveitar deputado e aqui eu sei que esse espaço a gente está em diálogo com muita gente talvez seja interessante depois disponibilizar o link com a nota técnica está na nossa apresentação mas talvez nas matérias que saem dentro do site da Assembleia pode ser interessante disponibilizar o link da nota técnica porque a gente tem recebido muitas dúvidas dos municípios e às vezes como a gente tem vários fluxos né Marcelo os municípios também têm dificuldade e quanto mais a gente disseminar essa informação e tornar ela acessível acho que reforça muito o trabalho conjunto da secretária com os municípios se puder colocar esse link na página da Assembleia junto com a comissão igual a gente fez no debate sobre o endividamento do Estado a gente colocou toda a apresentação e essas informações possíveis só a última pergunta que aí eu consigo sanar as minhas dúvidas aqui há alguma penalidade do descumprimento desses planos de contingência pelo Estado em cima dos municípios se há alguma recomendação do não cumprimento deles ao Ministério Público algo nesse sentido nesse sentido a resolução que foi pactuada no ano de 2023 ela prevê o monitoramento desse plano de contingência sendo realizado agora logo após o período sazonal uma vez esse plano não tendo sido executado o município não fará just essa parcela variável prevista na resolução então foi uma maneira de nós realizarmos esse monitoramento e verificarmos a real utilização desse plano de contingência o percentual variável ele está em quanto hoje? o percentual variável na verdade é a parcela de 32 milhões aquelas que nós mencionamos que está prevista para o mês de julho vou passar a palavra aqui para a senhorita Lourdes Aparecida Machado presidente do Conselho Estadual de Saúde é uma honra ter você aqui que bom queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui pessoas que estão nos assistindo virtualmente falar a Lucas e a prefeita de Oliveira que eu saí de Oliveira com 3 anos mas eu nasci em Oliveira então é muito bom saber Oliveira aqui na verdade não vou dar lá queria também saudar o nosso conselheiro estadual secretário-geral do César Eli Rodrigues que está aqui acompanhando a pauta não só para benizar mas agradecer a comissão o Jean o Freire e o Lucas por essa audiência fundamental reforçar a parceria que a gente tem e dizer que mesmo com falas antivacinas a gente vem trabalhando no Estado a favor da vacina vacina salva vidas vacina é SUS e a gente precisa defender o SUS principalmente de falas que vão contra todas as políticas de saúde e o papel do conselho de saúde dos conselhos de saúde é fiscalizar propor nós temos autonomia e somos deliberativos então essa semana começou uma campanha que se chama conselhos contra a DENC e a gente já começou a fazer um chamamento aos conselhos municipais aos conselhos locais para que nos ajudem nessa tarefa porque é muito necessário que todos nós estejamos juntos nessa luta não só contra a DENC mas contra todas as doenças evitáveis e aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente discutir e aí Bia na comissão de educação quando a gente tem na semana passada uma audiência tão tensa falando a favor da vacinação a gente recebe só para 22 municípios somos 853 78 mil doses 78 mil 790 doses para crianças de 10 a 11 anos então sejam crianças e adolescentes então a gente é importante reafirmar aqui nessa audiência a importância da vacinação não só contra a DENC mas sobre todas as doenças evitadas inclusive a COVID enfim e aí também eu acho que aqui eu queria levantar um ponto muito importante que é que a gente tem a Funed que foi duramente atacada aqui o ano passado o ano retrasado a gente tem um lugar de produção de vacinas a gente pode pensar aqui em Minas já que a gente tem tão poucas vacinas como a Marcela colocou eu estava conversando aqui com ela essa restrição para poder entregar essas vacinas são 853 municípios e uma outra coisa que eu pensei olha o privilégio eu consigo ter o repelente na minha bolsa mas nem todo mundo consegue e a gente tem a Funed que poderia produzir repelente para a gente entregar para a população nós temos aqui uma estrutura um dispositivo importantíssimo por que que nessas ações quando o Luiz coloca e coloca muito bem ações alternativas de buscar inovação é importantíssimo então vamos buscar a Funed para produzir o repelente eu acho que é uma é uma proposta que a gente tem que levar em consideração sim uma outra coisa que é importante são os espaços de controle social a gente está aqui com o doutor Luciano um parceiro muito grande também das ações do controle social que nós podemos fazer inclusive essa ação doutor Luciano junto no MP é itinerante junto aos conselhos de saúde essa questão de trazer os conselhos de trazer o Ministério Público para a gente conseguir fazer algumas ações municipais regionais enfim para que a gente consiga dar conta um pouco dessa epidemia e pensando nisso quando a gente fala no SUS a gente fala de promoção prevenção e proteção o que nós podemos fazer na atenção primária o que nós podemos fazer em relação a não deixar a pessoa adoecer e chegar no caso já está com dengue o que nós podemos fazer para evitar essa dengue vacina repelente mosquiteiro o que nós podemos fazer eu acho que essas coisas a gente tem que começar a pensar e trazer também tecnologias que não são tão vamos dizer assim tão específicas mas que a gente pode tentar produzir aqui no nosso estado já que o nosso estado é um estado que está trazendo um índice elevado das arroviroses outra coisa também que está nos preocupando muito e que não foi falado aqui nós temos cinco municípios no Brasil que está trabalhando a questão dos mosquitos transgênicos aquele mosquito do bem alguém já ouviu falar dessas caixinhas? em Minas a gente tem dois municípios a gente teve notícia que em Juiz de Fora esses mosquitos geneticamente modificados foram utilizados em 2017 não deu muito certo e não voltou então a gente queria saber qual é a posição do estado porque eu andei pesquisando essa tecnologia do mosquito do bem ela não foi reconhecida nem pelo governo pela Anvisa pelo Ministério da Saúde nem pela Secretaria de Estado da Saúde então a gente precisa ver esses dois municípios que a gente tem em Minas como que está sendo porque o que a gente tem notícia é que muitas vezes essas caixinhas estão se tornando criatórios criadouros na verdade do mosquito selvagem eu acho que esse é um ponto apesar de serem só dois municípios mas é importante que a gente se atenha a esses dois municípios para saber o que está sendo feito qual que é o resultado disso para que outros municípios também não investam em tecnologias que não são aprovadas mediante a isso nós estamos emitindo uma recomendação que a gente vai levar para apreciação na próxima plenária que está dizendo que o Conselho Estadual de Saúde manifesta sua posição contrária a criação de tecnologias que não são validadas pelo Ministério da Saúde e que esses municípios aí o COSEM poderia também nos ajudar nisso é que essas tecnologias que não são reconhecidas que não tem comprovação científica que elas não sejam implantadas em nenhum município porque a gente coloca toda a população daquele município em risco não é isso? outra questão que eu queria colocar também é que a gente está na paz na paz de 2024 que ela vem do Programa Estadual de Saúde que é a programação anual que a gente está discutindo e está aprovando a gente tem metas na ação 44 e 45 que está falando da vacinação aí eu estava conversando com a Marcela como a vacina da dengue ela é recente ela chegou e começou essa semana ela não foi incluída nem no PES nem no Programa Estadual de Saúde nem na paz que é a Programação Anual de Saúde e aí quando eu pergunto para ela mas vamos incluir ela diz assim mas só 22 municípios foram contemplados então eu acho que a gente tem uma tarefa o que fazer para que mais municípios sejam contemplados quais as estratégias que a gente pode buscar junto ao governo federal junto ao governo estadual para que mais municípios sejam contemplados e que de fato entre na paz que na ação 44 que é alcançar a meta de cobertura vacinal que é preconizada pelo Ministério da Saúde e a meta 45 que é fomentar a realização de ações de vacinação extramuro em escolas então essa é uma meta da paz a gente tem que fomentar a realização nas escolas e aí a gente tem um programa Vacina Mais que é a ação Vacina Mais Minas e que a gente poderia tentar incluir isso na paz eu acho que é super importante isso a gente conseguir fazer que essas ações elas aconteçam quando você fala de baixa letalidade na questão da dengue a gente também tem os casos de subnotificação a gente vem recebendo lá no Conselho Estadual de Saúde denúncias que não estão sendo notificadas notificados os casos como que a gente pode controlar então a questão da subnotificação então a gente são algumas algumas provocações que a gente faz uma outra coisa que o deputado Lucas falou também essa legislação fica muito mais fácil pagar a multa do que limpar o lote o que nós podemos fazer eu acho que a discussão da dengue não pode ficar só na saúde é uma ação do município é uma ação do estado então o que nós podemos fazer também para que essa legislação esteja atualizada a saúde não cabe só na saúde a saúde é pouco só para a saúde a gente precisa fazer ações intersetoriais então essa aqui é importante porque a gente vê muito pneu parado muita lata enfim o que nós podemos fazer a questão do ecoponto também eu acho essa é uma ideia bem bacana para que a gente consiga fazer um projeto para o município e aí a gente fica eu queria reforçar a questão da FUNED aqui que a gente consiga incluir a FUNED nessa discussão já agradeço então obrigado obrigada obrigada Luiz pela sua contribuição agora eu vou passar a palavra para a senhorita Má Flávia Aparecida Luiz Ferreira superintendente estadual do Ministério da Saúde de Minas Gerais obrigado pela presença obrigada Lucas quero cumprimentar aqui meu amigo e conterrâneo doutor Jean que sempre tem como médico tem se colocado à frente dessas pautas e é um momento muito oportuno para essa casa com o Lucas também que tem experiência na área da saúde se colocando para discutir uma emergência sanitária mais uma infelizmente quero cumprimentar também essa aguerrida deputada Beatriz Serqueira sempre aí com a bandeira da educação muito importante fundamental para todos nós e cumprimentar os demais que estão aqui o doutor Luciano o Cal Saúde que está sempre nos convidando e pautando algumas questões importantíssimas da saúde pública agora acabei de receber um convite para estarmos lá em Montes Claros então realmente é uma macro região que precisa fazer uma discussão ampla nesse sentido cumprimentar aqui a SES na pessoa do Luiz Fernando representando o secretário do Estado Fábio Baqueretti a Lourdes que está sempre aí à frente do Conselho Estadual de Saúde trazendo essas situações específicas das necessidades e demandas da melhoria da saúde pública é sempre o controle social que fortalece sempre a saúde pública na construção das novas políticas que é necessário para a melhoria da rede cumprimentar aqui a mãe do Lucas a prefeita Cristine Lasmar imagino prefeita que não deve estar sendo fácil fazer uma gestão municipal a gente sabe que a saúde é um dos setores que mais demanda atenção recurso financeiro organização mas nós que somos amantes do SUS a gente sabe que os desafios para nós nesse sentido quando a gente vê resultado eles são pequenos diante do resultado de salvar vidas quero também cumprimentar o Cosemes na pessoa da Magali e dizer que eu representando aqui o Ministério da Saúde na pessoa da nossa ministra Nísia Trindade que tem percorrido o Brasil levando sobretudo a conscientização retornando com a conscientização da necessidade da imunização da vacinação essa é uma tarefa para todos nós então o Ministério da Saúde o Governo Federal o presidente Lula não tem medido esforços na elaboração das políticas resgate da política de saúde ampliação dos recursos na pasta da saúde a Magali colocou aí a questão do contingente proporcional dos ACS do agente comunitário de endemia do ACE essa portaria 535 é de 2016 de lá para cá a gente sabe que houve aquela portaria que estabeleceu o teto dos gastos e muitos dos recursos da saúde vieram minando naquele período até o ano de 2022 sendo que o ano passado 2023 no finalzinho de 2022 na transição foi necessário o governo realocar recursos no orçamento da saúde com a parceria do congresso de todos os atores naquele momento justamente por conta da redução do recurso na orçamentária o recurso federal orçamentário previsto para 2023 com da saúde com muita redução e muitas pastas sobretudo também a atenção primária e nós vimos aí crescer em 2023 a ampliação do mais médicos onde a gente sabe que a atenção primária promoção à saúde proteção à saúde está na atenção primária vejo que há um esforço muito grande do ministério da saúde com as parcerias essa semana nós recebemos aqui a secretária de vigilância e saúde ambiente que é a nossa etel maciel ela esteve com o secretário de estado discutindo justamente a política específica da dengue no controle e combate à dengue no estado de minas gerais então a gente percebe que essas parcerias interfederativas elas são importantíssimas na condução de ações efetivas para enfrentar essa epidemia em uma live ontem apresentada pela ministra Nise pela secretária nacional de vigilância e saúde foram apresentados os números da oitava semana epidemiológica com 973 mil casos de dengue no país com 7.771 casos graves 195 mortes e 672 mortes em investigação só para eu passar aqui um pouquinho sobre esses dados o maior coeficiente de incidência está na faixa etária de 20 a 29 anos mas a maior proporção de casos graves está na faixa etária de 80 anos ou mais o ministério da saúde ele tem adotado diversas ações com realização de visitas técnicas em apoio aos estados essas visitas já aconteceram no estado do Paraná Minas Gerais Goiás e o Distrito Federal também o lançamento do curso de capacitação em arbovirose em parceria com o Conasemes que é um parceiro importantíssimo nessas políticas as discussões das ações junto aos municípios os representantes dos municípios nesses conselhos que são o Conasemes os Cosemes nos estados e o Conasemes a nível nacional já foram capacitados mais de 40 mil profissionais isso é importante porque a gente sabe que aponta ela tem que ser capacitada também a ministra Nise ela já fez reuniões com prefeitos governadores agentes de saúde sociedade científica e entidades médicas aqui Beatriz tem o combate ao mosquito nas escolas que é uma parceria do Ministério da Saúde com o MEC então são várias ações importantíssimas para poder começar já já essa conscientização sobretudo nas escolas algumas ações o Ministério também lançou 10 minutos contra a dengue que é a eliminação dos criadores do mosquito que é a principal medida de prevenção então assim medidas básicas gente que nós já conhecemos que é tampar a caixa d'água então tem várias medidas aqui que em 10 minutos você pode reduzir essa transmissão foi criado na verdade fortalecido o COI o Centro de Operações Emergenciais para todos os estados no estado de Minas Gerais já veio uma equipe inclusive essa semana tem uma equipe da Vigilância em Saúde e Ambiente aqui no estado de Minas Gerais junto a SES para poder estar dando esse suporte dentro do estado implementando ferramentas e instrumentos necessários para o desenvolvimento das ações do COI estadual outras ações de fortalecimento que é um projeto estratégico do Ministério da Saúde é a ampliação de estratégias de núcleos de vigilância epidemiológica para as unidades de pronto atendimento UPA em âmbito nacional incluindo o estado de Minas Gerais que é o fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica para a detecção precoce de potenciais emergências em saúde pública nas unidades de pronto atendimento qualificando os profissionais que atuam na rede de urgência e emergência para as questões relativas à vigilância epidemiológica de emergência em saúde pública e estabelecendo diretrizes para adequada atuação dos núcleos dos núcleos de vigilância epidemiológica nas UPAs eu estou lembrando aqui Lucas que você colocou essa questão específica da dengue que é muito presente na atenção primária e quando tem os agravos a gente percebe que há um inchaço nas demandas dos leitos hospitalares então o Ministério atento para isso já está nas UPAs fazendo também esse tipo de qualificação e essa semana com a presença da nossa secretária Etel no hospital João João Paulo II aqui foram inaugurados juntamente com o secretário de Estado leitos de reidratação então é um hospital infantil muito importante para poder acolher essas crianças com sintomas com as demais ações previstas do Ministério da Saúde está a mobilização nacional para reforçar as ações de prevenção e iluminação dos focos dos mosquitos que acontecerá no dia 2 que é sábado o Lucas também colocou eu achei interessante que já resumiu muito minha fala aqui que já também o Samuel colocou muitos dados do Ministério da Saúde a gente vê que o Ministério tem atuado tem mobilizado tem estado nos estados tem conversado com os municípios e além do recurso fixo que é repassado para os municípios para o estado e município foi aportado está sendo disponibilizado 1,5 bilhão de recursos federais para apoiar estados e municípios dentro desses recursos eu quero ressaltar esse é o que está mobilizado para a Dengue mas o piso fixo que é repassado para o estado de Minas Gerais e lá sem ele está em torno a previsão dos recursos para 2024 em torno de 119 milhões o programa de qualificação de ações de vigilância em saúde valor para 2024 22 milhões agentes recursos previstos para agentes de combate endemias 318 milhões já repassados 73 milhões então nós temos aqui também a portaria publicada ontem que foi uma portaria de incremento financeiro emergencial onde foi contemplado o estado de Minas Gerais essa portaria está fresquinha de 27 do 2 o número dela 3 216 já com um recurso para emergencial para Minas Gerais de 3 milhões de reais então eu só queria só pontuar também a importância da vacina e colocado aqui a disponibilização dessa vacina para 22 municípios do estado de Minas Gerais nós sabemos que essa vacina está há 40 anos atrasada então nós estamos aí lutando no controle e combate a dengue há 40 anos ela chega pelo laboratório japonês Takeda o Ministério da Saúde fez a aquisição da vacina mas esse produtor ele está insuficiente com a demanda então o que a ministra está nesse momento já desde o finalzinho de 2023 é negociando a transferência dessa tecnologia para que esse imunizante possa ser produzido pelos laboratórios nacionais que é o Instituto Butantan e Fiocruz então além das pesquisas nacionais que foi citada aqui pelo Samuel também há essa negociação para que haja uma expansão da produção da vacina e com isso a gente ter uma oferta maior para além disso desses investimentos também o Ministério da Saúde tem aportado para esse ano 2 milhões só para a realização de estudo de carga global de doenças e inquéritos em saúde e inteligência artificial para a UFMG essas ações elas nós percebemos que todos os atores têm que estar envolvidos a Dengne não tem como ser combatida simplesmente com aporte financeiro se não tiver as ações efetivas na ponta e aí por isso que eu ressalto mais uma vez a importância dessa audiência pública aqui porque são vários dos atores presentes a responsabilização também a divisão a transferência de responsabilidade é importante sabendo que a conscientização é fundamental nós vimos a prefeita falando aqui dos mutirões de limpeza nas residências 75% do foco dos focos estão nos domicílios então não adianta só fazer atuação nos espaços públicos se dentro de casa também não há uma ação efetiva com essa necessidade de saber que alguns locais vão ter focos e é um olhar que é necessário ter diário sobre a questão da vacina eu quero só ressaltar mais um ponto a conscientização bem colocada aqui pela Lourdes não adianta ter vacina depois se tiver recusa da vacinação da pessoa se não tiver ainda sobretudo de 11 a 12 anos então tem que haver uma conscientização há uma necessidade a gente sabe que a rede social é muito rápida então a gente pede enquanto ente federado do Ministério da Saúde que haja essa conscientização e não perder de vista a vacina contra o covid a covid continua matando nós temos mortes aí esse ano e a vacina do covid não está faltando então a gente tem que só atentar para essas emergências sanitárias não queremos voltar aqui para outro tipo de epidemia que a gente sabe que é evitável obrigada muito bem eu ia aplaudir mas aqui ninguém está aplaudindo ninguém hoje obrigado uma Flávia com a palavra deputada Beatriz Serqueira gente boa tarde hoje é boa noite quase isso 18 horas eu quero primeiro parabenizar a iniciativa dos deputados Lucas Lasmar e doutor Jean Freire pela realização dessa audiência eu estava sentindo falta desse debate na Assembleia porque esse lugar do poder legislativo é importantíssimo e dois deputados do nosso bloco aqui na comissão de assuntos municipais puxaram essa importante e necessária discussão então eu queria parabenizar a iniciativa e a liderança de trazer esse debate porque eu acho que o governo do estado ele tinha que vir apresentar o que está sendo feito acho que essa mesa composta com o Ministério da Saúde com o Ministério Público com entidades de classe da área da saúde com prefeituras com conselho controle social isso aqui é o que a sociedade espera é o que a sociedade espera porque todo mundo está muito mais impactado pela dengue este ano o número de pessoas que nós ouvimos falar conhecemos que precisaram procurar um atendimento médico está muito muito maior do que nos anos anteriores se a gente fizer aí uma memória da nossa vivência eu começaria doutor Jean Freire perguntando o que nós não fizemos porque não está tudo bem pessoal isso aqui não é uma audiência prestando conta de que está tudo bem tudo está sendo feito não nós precisamos pensar o que não foi feito o que deveria ter sido feito não é resultado da sorte Minas Gerais está vivendo a pior epidemia de dengue da sua história o que aconteceu que nós não fizemos o que faltou faltou ou faltaram várias questões o debate não é de responsabilização ou de culpa mas nós temos que fazer a avaliação da gestão das políticas públicas porque hoje foi com a dengue amanhã vai ser com o que se na execução das políticas houver falha ou houver uma negligência ou não tivermos ações no tempo correto e agora a gente fica com ações que são de diminuição de danos os hospitais estão super lotados eu estive num hospital essa semana para um procedimento que não é relacionado ao nosso tema pronto atendimento completamente lotado as unidades as unidades básicas de saúde aqui em Belo Horizonte qual é o tempo de espera que nós vimos pela imprensa quantas horas as pessoas esperam algum atendimento o que foi feito de planejamento na saúde para esse momento eu senti falta dessas informações aqui porque as pessoas estão sofrendo eu fiquei pensando que se alguém ligar a TV agora agora não mais cedo eu dei uma eu estou fora da curva mas se ligasse a TV e ouvisse algumas apresentações do que foi feito não reconheceria o Estado porque a realidade da população mineira é uma realidade cruel e difícil de horas para tentativa de atendimento eu estou falando na rede pública ou privada não tem um lugar que está melhor do que o outro a essa altura das necessidades de busca ao hospital para algum nível de acompanhamento então eu acho que nós precisamos em algum momento então hoje porque foi importantíssimo alguém tinha que dar esse pontapé inicial e parabenizo de novo o Lucas e o deputado Jean Freire pela iniciativa mas nós precisamos fazer um balanço e dar uma devolutiva à sociedade para que nós enfrentemos melhor outras situações para a gente não normalizar a pior epidemia da história de Minas Gerais não é o que nós estamos vivendo? é, não é? aí eu queria fazer algumas observações porque em determinado momento eu ouvi aqui a importância e a necessidade do município gastar bem o dinheiro eu ouvi e vocês ouviram estávamos todos aqui olha aí eu busquei na minha memória no pior ano que nós vivemos a Covid-19 foi o primeiro ano dela não é gente? não estávamos não fomos preparados para aquele momento o Estado deixou de repassar aos municípios 1,3 bilhão de repasses que os municípios tinham direito de fazer e se nós juntarmos com 2019 o governo Zema deixou de repassar aos municípios 4,2 bilhões isso tem impacto porque nós estamos falando de uma estrutura de saúde eu estou aqui com pessoas que sabem muito melhor do que eu sou professora meu lugar é a sala de aula é a alfabetização mas o dinheiro que o município não recebeu em 2019 ou em 2020 não fez falta na sua estrutura que ele pode receber oito anos depois porque o Estado fez uma negociação com o TCE com outras outras entidades e o que ele deixou de repassar em 2019 e em 2020 que foi o ano da pandemia ele vai pagar em oito anos sem correção eu perguntaria para a nossa prefeita que está aqui cumprimentá-la sempre um prazer vê-la nossa prefeita de Oliveira ela compra hoje o mesmo que ela comprava em 2019 mas o que ela vai receber que o Estado deixou de repassar para ela em 2019 não tem nem correção a gente precisa fazer avaliação balanço do impacto disso para os municípios para depois a gente apontar que os municípios precisam aprender a investir melhor o dinheiro que recebe durante o ano porque se não alguém que pega naquele momento a fala pode achar que é da responsabilidade dos municípios no enfrentamento à pandemia a epidemia desculpa a pandemia foi a outra que nós estamos vivendo mas como que o Estado deixa de repassar 4,2 bilhões de reais aos municípios para a saúde consegue compensar o que deixou de ser feito naquele ano que impactos quando você não tem o investimento o repasso de recursos que impactos isso teve na estrutura da saúde dos municípios que agora porventura pode ter uma dificuldade no atendimento à população é claro que os municípios podem ter estar com a consequência da ausência do investimento em 2019 em 2020 de recursos que ele deveria ter recebido e ele não recebeu e ninguém fez nada na época para que o Estado cumprisse a obrigação dele aliás combinou com o Estado oito anos para que ele faça o pagamento ou 98 parcelas a execução do orçamento tem impacto em tudo que nós estamos conversando aqui ou não aplicação do mínimo constitucional de 12% na área da saúde porque nós estamos falando da saúde aqui então eu queria deixar essa observação a segunda quando a gente fala da cobertura vacinal acho que a reação foi pequena das instituições quando o governador do Estado foi para a rede social falar sobre vacina vocês acham que isso não tem impacto na vida concreta das pessoas? a pessoa que recebeu aquele videozinho de um minuto de três lideranças do Estado o que são? não são para mim mas são no geral são para as pessoas para outras pessoas falando de que olha na véspera do ano letivo começar não precisa tomar vacina podem ir despreocupados vocês acham que isso não tem impacto na cobertura vacinal gente? é o governador do Estado é aquele que responde por Minas Gerais a reação foi pequena demais aqui em Minas Gerais e ele continuou porque depois ele foi dizer que as crianças vão aprender ciências na escola aí depois que elas aprenderem ciências elas decidem se querem vacinar vamos orar para que um sarampo uma poliomielite uma covid não mate essa criança antes porque nós vamos na oração vamos apelar para Jesus até que ela consiga aprender ciência o suficiente para decidir pela vacinação falar sobre vacina é a gente assumir enquanto sociedade a responsabilidade da cobertura vacinal eu queria que o governador do Estado que eu moro estivesse buscando junto ao governo federal a ampliação dos 22 municípios não era isso que nós mineiros e mineiras queremos mais vacina que tenha para mais pessoas que todas as pessoas consigam vacinar não era isso que o governador do Estado enquanto líder não estou fazendo discussão partidária estou fazendo como líder como gestor como chefe do poder executivo não era isso que ele devia bater lá na portinha do Ministério da Saúde não aceita só 22 municípios não vamos conversar sobre isso nós queremos mais vacina no Estado nós temos essa estrutura da FUNED colocada à disposição já tem o CT vacinas como é que nós potencializamos a produção de vacinas no nosso Estado era essa a função do poder executivo e não criar uma polêmica para ficar semanas na mídia falando contra a campanha de vacinação vocês sabem por que eu estou fazendo campanha por que eu vou fazer uma audiência pública lá na Comissão de Educação sobre a importância da educação no enfrentamento à dengue porque a prioridade da Secretaria de Educação não foi essa o ano letivo em Minas Gerais começou com o secretário de Estado fazendo disputa ideológica sobre nove escolas cívico-militares em quase 4 mil escolas ele iniciou o ano letivo fazendo disputa ideológica porque é um programa que o governo federal acabou com ele aí o governo disse não, acabou o governo federal mas eu vou manter aí ele precisava começar é isso que a gente quer é isso que resolve a vida concreta das pessoas disputa ideológica só agora no final de fevereiro é que eu achei uma matéria sobre o dia a questão da cartilha que vai ser encaminhada às escolas sobre o enfrentamento à dengue se você visita a escola não estou generalizando não mas eu estou dizendo a vocês eu visito a escola e eu já encontrei muitas escolas que recebem imobiliário sem planejamento sem pedir e ela não tem onde deixar as carteiras que ela tem que retirar da sala porque tem que colocar as novas que chegaram você sabe onde as carteiras ficam? acumulando água agora na chuva porque a gestão da escola não pode se desfazer do equipamento ela tem todo um procedimento nós temos na comissão de educação aprovado requerimentos para que o governo do estado resolva essa situação porque a escola sozinha não tem autonomia de retirar o mobiliário que está lá acumulando água ou seja nós tínhamos que ter uma secretaria de estado da educação doutor Jean eu sei que eu estou me estendendo eu vou finalizar mas nós tínhamos que ter uma secretaria de estado da educação empenhada no enfrentamento porque agora nós estamos numa guerra contra a dengue não é não? o que tinha que ter sido feito antes não foi feito o dinheiro de 2019 e 2020 não foi também mas o que nós vamos fazer agora? porque as pessoas querem saber isso também as pessoas ah, tudo bem tudo isso aconteceu e o que está sendo feito agora? então nós tínhamos que estar todos empenhados na ampliação da vacinação na conscientização da vacinação criou-se uma falsa polêmica de que de repente a criança seria impedida de frequentar a escola se ela não estivesse com o cartão de vacina no bolso olha que ponto não civilizatório nós chegamos isso é responsabilidade de todo mundo gente isso é responsabilidade de todo mundo eu estava mostrando para o deputado Lucas Lasmar aqui que foi o material da audiência que nós fizemos lá na comissão de educação cobertura vacinal da polio nós já chegamos nós pegarmos aqui em 2012 96,55% sabe para quando a gente foi em 2021? 69,1% essa cobertura vacinal é consequência de falas como a do governador as meninas as crianças vão para a escola elas estudam aprendem ciências depois elas decidem se não morrer antes não é? porque não vacinou isso tem impacto as pessoas olham o governador do estado pondo descrédito numa campanha de vacinação ela poxa mas é isso mesmo aí um monte de gente veio tentar justificar não, mas ele estava falando só da covid que fosse a gente não aprendeu com as mais de 700 mil pessoas que morreram? nós não aprendemos quando a gente teve um governo aqui no Brasil fazendo chacota com a dificuldade de respiração das pessoas? assim a gente precisa assumir posturas mais civilizatórias porque aí de repente a ciência ela ficou no lugar de uma disputa ideológica de opinião não é? nós temos que tirar a ciência desse lugar porque nossas crianças vão voltar a morrer as nossas crianças vão voltar a ter paralisa infantil nós vamos voltar a ter doenças e mortes daquilo que estava superado então esse debate ele é essencial e o lugar do estado de Minas Gerais que deveria estar buscando uma ampliação da vacinação como eu ouvi aqui a importância de aumentar a cobertura vacinal no nosso estado eu queria fazer uma última observação também em relação aos profissionais da saúde que nós precisamos apoiá-los mais e precisamos no âmbito das carreiras e dos salários os salários são vergonhosos as jornadas são extenuantes aqui nesse auditório nós já recebemos mais de uma vez dezenas de profissionais da rede FEMIG notadamente mães que tiveram mudanças em horários de trabalho que prejudicaram a condição delas que são mães de crianças com deficiência o nível de retirada de direitos dos profissionais da saúde é tão elevado que nós tivemos que enfrentar isso outro dia estávamos eu doutor Jean Lucas e outros deputados aqui são os trabalhadores da rede FEMIG entre várias outras questões nós não valorizamos os profissionais da saúde como deveríamos depois que foi a profissão que enfrentou a morte na pandemia a gente bate palma mas na hora que a gente batalha para ampliar recursos para ampliar salário para impedir privatizações aí nós ficamos muito sem condições com poucas pessoas fazendo essa luta o esquema de privatização essa é uma característica de professora a gente emenda um assunto no outro mas eu prometo que é a última eu não vou é uma oportunidade importante de fazer um debate do todo porque paralelo a isso o esquema de privatização e de desmonte da rede FEMIG quem vai pagar essa conta e quem vai ter menos condições de enfrentar outras epidemias ou outras pandemias é o sistema público de saúde porque onde privatizou deu errado onde privatizou se quer salário são pagos aos profissionais e depois o estado ou prefeitura olha aqui em Birité o que já aconteceu olha em Contagem o que já aconteceu que a prefeita Marília rompeu todo o processo de formas de privatização existentes mas quando a gente busca impedir as privatizações a gente encontra uma enorme dificuldade uma enorme dificuldade os editais de privatização aqui eles são feitos sob medida para que somente uma empresa consiga é o caso do edital da privatização do hospital regional de juiz de fora que a vírgula a vírgula foi colocada para que só um grupo econômico consiga então esse debate aqui também nós estamos diante do enfrentamento de um forte poder econômico empresarial que quer fazer da saúde um lugar de negócio e não um lugar do direito a vida e o direito a vida com dignidade através do SUS então acho que são debates que são necessários do Estado manter a sua política de repasso de recursos do Estado cumprir a sua função em relação a buscar ampliar a produção de vacina o direito a vacina no nosso Estado e outras questões que se relacionam a tudo isso como por exemplo sobre cobertura vacinal eu fecho deixando aqui o convite para que todo mundo possa acompanhar os debates lá na comissão de educação sobre exatamente isso o lugar da educação no enfrentamento à epidemia para que nós superemos esse momento que nós tenhamos a maturidade de avaliar a execução das políticas no enfrentamento a essa epidemia para que os erros cometidos ou a demora naquilo que deveria ter sido mais rápido não aconteça novamente e a gente tenha políticas mais eficazes num próximo enfrentamento que nós teremos e considerando todos os ataques ao meio ambiente que acontecem no nosso Estado a repercussão de novas situações elas são reais então parabenizar deputado Lucas deputado doutor Jean Freire por essa importante iniciativa obrigado Beatriz eu esperei todo mundo falar para poder não atrapalhar ninguém eu vou abrir a palavra para as considerações os sinais quem quiser posso fazer só uma pequena colocação primeiro agradecer mais uma vez acho que foi muito rico como a deputada Beatriz bem colocou que estar com todos esses atores é muito proveitoso e agradeço pela colocação de todos só um esclarecimento com relação a minha fala sobre a qualidade da execução do recurso é porque historicamente a gente tem não é nem uma má execução do recurso é uma inexecução do recurso nas ações de vigilância em saúde então é nesse sentido assim da gente evitar que esses recursos eles sejam devolvidos como historicamente vem acontecendo ou que eles sejam transferidos para outras ações em saúde que são importantes mas a gente acaba enfraquecendo a política de vigilância em saúde dentro dos seus eixos que é de fundamental importância e eu não tenho dúvida de que a gente precisa repensar o que foi desenvolvido até aqui para que esse cenário não se repita nos próximos anos estamos sim num cenário muito crítico um cenário que não é favorável para o estado de Minas Gerais e precisamos reavaliar historicamente o que a gente precisa fazer para isso e esse espaço aqui é muito importante então agradeço por todas as considerações para que a gente possa fazer isso e também esclarecer apenas em relação aos repasses referentes ao acordo do fundo estadual de saúde que foi feito com a Associação Mineira de Municípios também em contato com o COSEMES com o TJ que ele é referente aos anos de 2009 a 2020 para minimizar esses repasses que não foram executados para que a gente consiga honrar com o compromisso firmado historicamente que não foi cumprido pelo estado de Minas Gerais e também agradecer mais uma vez o Conselho Estadual de Saúde que vem Erli aqui acompanha isso muito de perto Erli a execução dos recursos em saúde e reforçar o nosso compromisso que desde 2021 a gente vem executando o mínimo constitucional dos 12% e temos o compromisso de fazer com que isso aconteça em todos os próximos anos junto com o Conselho Estadual de Saúde então agradecer mais uma vez Lourdes e Erli por esse trabalho para boa e eficiente execução dos recursos em saúde no estado de Minas Gerais posso só fazer um reforço de uma informação uma retificação que eu gostaria de fazer para tentar tornar mais claro com relação a nossa nota de UBV o que a gente reforça muito nessa nota é que agora nós estabelecemos com o Ministério da Saúde um fluxo para a gente liberar o Cielo para os municípios que tem equipamentos próprios então lá descreve todos os parâmetros que são necessários para que esses municípios adequem os seus veículos seus equipamentos para a utilização do Cielo e é muito importante a gente ter o Cielo como nosso inseticida de escolha que é o inseticida que é recomendado pelo Ministério da Saúde e que nós garantimos assim que não teremos problema com resistência do vetor enfim no mais agradecer a oportunidade de participar desse debate e nos colocarmos à disposição a presidência indaga aos convidados se desejam fazer uso da palavra para as considerações e sinais o senhor Estevam assessor da deputada federal Ana Pimentel ainda se encontra aqui no local vou passar a palavra para o senhor Eli Rodrigues da Silva posso usar o microfone por favor da Secretaria-Geral do Conselho Estadual de Saúde prazer em ter você aqui boa noite a todas e a todos saudar e parabenizar doutor Jean Luca Lasmar meu companheiro de rede sustentabilidade parabéns viu deputado saudar todos os membros da mesa mas em especial a nossa presidenta do Conselho de Saúde a Luz de Machado e a Luciane que é a nossa jornalista do Conselho que está acompanhando também a cobertura enfim parabenizar todas as pessoas envolvidas nessa audiência o Ministério da Saúde o Cal Saúde a Secretaria da Educação de Saúde todos que contribuíram nesse debate eu sou lá de governador Valadares estou na secretária-geral do Conselho e eu fico muito triste porque a minha mãe que era totalmente analfabeta ela sempre ensinou a gente que prevenir é melhor do que remediar e aí a gente está aí correndo atrás para curar as pessoas de algo que a gente poderia ter evitado lá na base lá na atenção primária em saúde então os altos índices de dengue no Estado de Minas Gerais é uma demonstração de que a gente não está fazendo promoção em saúde educação popular em saúde então isso é prova de que o nosso trabalho precisa melhorar e muito e não basta apenas colocar dinheiro para os municípios infelizmente a gente tem cobrado muito do Estado de Minas Gerais que libera recursos repassa recursos para os municípios mas quando a gente vai apurar os indicadores de saúde não tem melhora e aí o Estado fala assim ah, mas é o município não, o Estado precisa colocar condições para o município o município vai receber recursos ele tem que devolver indicadores positivos e melhoria da saúde do Estado então não basta apenas liberar recursos não basta cumprir o mínimo constitucional é preciso garantir indicadores no cuidado das pessoas e aí hoje a gente está vendo ao invés da gente cuidar das pessoas que tem doença crônica e que precisa realmente do hospital nós estamos enchendo os hospitais de pessoas acometidas por dengue então algo que a gente está no nosso controle então acho que acredito que o Estado de Minas Gerais precisa fazer um trabalho fortalecer a educação popular em saúde capacitar ACS os ACE muitos municípios estão sem ACS e eles que batem na porta das comunidades das pessoas então a gente está apenas gastando dinheiro e não cuidando das pessoas gostaria muito de uma reflexão dessa comissão e das demais lideranças sobre o FUMACER muito falado aqui de fato o FUMACER beneficia a saúde do cidadão ou ele prejudica a saúde do cidadão o que nós estamos fazendo no ecossistema com o FUMACER será ele mesmo um instrumento de combate à dengue será eu acredito e é o que está estabelecido que ele é para urgência mas então por que deixar na urgência que o FUMACER da publicidade política isso a gente já sabe mas de fato cooperar no cuidado da saúde do indivíduo isso não é fato isso não tem comprovação de fato e além de prejudicar o meio ambiente então eu coloco aqui para a gente a gente possa repensar o FUMACER ao invés do FUMACER vamos investir em educação popular em saúde vamos fazer parceria com as escolas com as instituições públicas e privadas com as empresas agora mesmo recebi uma denúncia aqui no meu município de Valadares um monte de pneus que foram pegos no lixo estão lá no espaço a céu aberto acumulando água e acumulando mosquito então é essas ações que a gente precisa combater e é isso que o Conselho Estadual de Saúde pretende fazer com os conselhos municipais de saúde orientando educando a população para que a gente possa de fato garantir saúde e saúde de qualidade então esperamos contar com a parceria dessa comissão para a gente fazer um debate com a Secretaria de Estado de Saúde uma construção coletiva de prevenção de promoção de saúde não apenas de liberar recursos mas de exigir de exigir indicadores que incidem na saúde do cidadão obrigado pela participação e parabéns pela matéria obrigado mas a gente vai ter discussão da política e do plano operativo pela contribuição o senhor Ronei Augusto de Faria está aqui presente vou dar dois minutos para o senhor falar por favor obrigado prazer ter o senhor aqui ainda mais um agente de endemias boa noite me chamo Ronei agente de endemias e conselheiro municipal de saúde fala mais perto do microfone meu nome é Ronei me chamo agente de endemias e conselheiro municipal de saúde eu só queria referir a palavra ao Ministério da Saúde a questão do processo seletivo de agente de endemias e agente de comunidade de saúde porque tem local que faz concurso público e tem local que tem processo seletivo e tem essa discrepância de pessoas a pessoa treina faz o treinamento faz algum curso faz qualquer tipo de treinamento passa amanhã ou depois essa pessoa sai do trabalho dela não é mais porque ela é um processo seletivo não é concurso público ela não é concursada então o que eu queria pedir é mais questões de tirar o processo seletivo porque o processo seletivo tem processo seletivo que dura seis meses um ano dois anos aí a pessoa vai embora o concurso público eu sou concurso de concurso público há 13 anos o concurso público mantém aquela pessoa aquela pessoa mantém um treinamento por muito mais tempo e não tem aquele desligamento tão rápido como do processo seletivo por isso às vezes não tem a continuidade do trabalho tanto do agente de comunidade de saúde quanto do agente de combate a endemias que é uma coisa que poderia ser melhorada em cima de concurso público é só essa questão que eu queria falar para o pessoal da comissão começando daqui da audiência está começando a avaliar sobre isso retirar o processo seletivo e começar a colocar concurso público tanto que na Sucã a Sucã existe há muitos anos a Sucã sempre deu certo depois que começou essa questão de processo seletivo de contrato temporário que as coisas foram piorando ficando mais difícil então eu só peço isso beleza muito obrigado obrigado pela contribuição senhor Ronei eu vou ler aqui os requerimentos que a gente vai fazer de encaminhamento aqui brevemente os deputados estes que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos artigo 233 parágrafo 12º do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de saúde pedir de informação sobre a relação dos municípios que não irão receber a segunda parcela do recurso referente ao plano de saúde de contingência para enfrentamento de arbovirose com foco em dengue chikungunha zika e febre amarela para o período de dezembro de 2023 a novembro de 2025 aprovado pela deliberação CIB 4.414 de outubro de 2023 outro seja encaminhada a secretaria de estado de saúde pedir de providências sejam realizadas sejam efetivadas ações de capacitação técnica de agentes de endemias voltados para o enfrentamento de arbovirose incluindo conteúdos sobre o uso e manejo de inseticidas de combate ao mosquito a Aedes aegypti recomendados pela Organização Mundial de Saúde seja encaminhada a secretaria de estado de saúde de Belo Horizonte pedir de informação consubstanciada dos repassos estaduais desculpa pedir de informação consubstanciada nos repassos estaduais de recursos aos municípios para o enfrentamento de endemias de arbovirose especialmente de dengue chikungunha febre amarela previstos e efetivados nos anos de 2021 a 2024 com o cronograma de desembolso correlatos e aos municípios contemplados de forma detalhada sejam encaminhados a secretaria de estado de saúde CESA em Belo Horizonte e a associação mineira dos municípios em Belo Horizonte pedir de providência para que sejam realizadas ações de orientação jurídica e técnica aos municípios para que o uso do poder de polícia para que os agentes de saúde e endemias possam ingressar em imóveis fechados abandonados e naqueles em que for recusados ao acesso para combater o mosquito do Aedes aegypti transmitidos transmissor da dengue da zika e da chikungunha pedido de informação sobre a gestão e monitoramento estadual de aplicação de UVVs nos municípios FUMACER com detalhamento e mapeamento do número de carros nos municípios o diagnóstico da funcionabilidade e efetividade de nebulizadores costais motorizados nas cidades e a relação dos investimentos realizados pelo governo estadual evidenciando e diferenciando os recursos oriundos do tesouro estadual decorrentes dos repasses federais seja encaminhado ao secretário do estado de saúde de Minas Gerais pedido de informação sobre a atuação da superintendência regional de saúde na fiscalização e aplicação dos planos de contingência para o enfrentamento das arboviroses dos municípios informando ainda as ações de apoio às secretarias dos municípios em caso de falta de insumos e se há algum projeto de integração dos bancos de dados relativos ao controle de arboviroses do estado é isso se for possível incluir a questão de tecnologias que não são autorizadas certificadas pelo ministério da saúde como a questão do mosquito do bem porque são poucos municípios mas são municípios então não são não são validadas nem pelo ministério da saúde e nem pelo pelo governo estadual de tecnologias que não são validadas pelo ministério da saúde e pela secretaria de estado da saúde como por exemplo o mosquito do bem que não sejam isso isso tecnologias não recomendadas vamos já deixar e eu tinha sugerido também a questão da funed né a questão da possibilidade da vacina dos insumos de vacina e de repelentes a gente já pode fazer que a gente já encaminha para a reunião semana que vem amanhã né talvez com a palavra doutor Chiano muito obrigado deputado Lucas quero mais uma vez lhe agradecer pela parceria pelo companheirismo em todas as lutas aqui durante essa audiência agradecer a cada um cada um que está aqui presente a vocês que estão aqui na mesa conosco gratidão por ter participado desse momento e a gente vê como realmente nós todos no dia a dia falhamos né porque tudo até esse tempo que nós estamos aqui hoje durante essa tarde poderia ter sido gasto em outras situações né então assim todas as demandas que nos procuram aqui nessa casa e que poderiam ser evitadas né em várias áreas de saúde isso sim é gasto isso é gasto é gasto de recurso público é gasto de tempo que poderíamos estar atuando em outra situação e nós estamos aqui hoje debatendo algo que poderia ter sido evitado né nós poderíamos estar mostrando aqui fazendo a comparação por exemplo já sabendo e voltar a essa fala do doutor Luciano que fala não é surpresa e já quero aproveitar aqui e com um ano de antecedência deputado Lucas dizer no próximo ano não vai ser surpresa também não vai ser surpresa então vamos passar durante esse ano nos preparando vamos passar durante esse ano fazendo educação continuada né chamando é a atenção de todos e todas investindo recurso público que tem que ser investido né porque senão nós vamos olha eu sou o deputado Lucas está no segundo ano do seu primeiro mandato eu estou no segundo ano do meu terceiro mandato não teve um ano a não ser durante a pandemia que nós não debatemos isso aqui a dengue não teve um ano né que essa temática não foi trazida para essa casa em alguns momentos inclusive com olhar muito revanchista né deputado Lucas vossa excelência que participa de algumas comissões aí vê isso em alguns momentos com revanchismo né e não é isso o nosso ideal para isso né o ideal aqui é combater a dengue é isso o ideal e aí eu acho deputado Lucas que nós poderíamos inclusive quero colocar uma proposta aqui que nós possamos eu você eu na posição de médico você já foi gestora de Mar Flávia também foi gestora foi secretária de saúde lá na nossa querida Itaubim eu acho que nós poderíamos e propor ao Estado né que nós possamos formar um grupo de trabalho envolvendo a Assembleia para durante este ano envolvendo a promotoria o Ministério durante esse ano nós fizéssemos essa vigilância nas ações que vão ser tomadas durante esse ano para que o ano que vem nós não façamos aqui outra audiência pública pelo menos se for fazer é para mostrar olha olha o que deu certo naquela lá daqueles requerimentos olha como avançou né então eu acho que nós podíamos fazer isso a deputada Beatriz coloca muito bem assim a função da escola né nós temos que trabalhar muito com nossas crianças essas questões a educação continuada é para combater no dia a dia não é esperar é é chegar o problema né e eu quero aproveitar terminando a minha fala convidar a todos e todas usar aqui a TV Assembleia para quem está me ouvindo em todo o estado de Minas Gerais né é há uns anos atrás o presidente Lula criou uma política pública fundamental né de muita importância que foi o SAMU né eu quero aqui mandar um abraço a cada samuzeiro que eles costumam chamar assim o meu irmão é médico do SAMU também é mas eu quero também convidar a cada servidor do SAMU né o motorista ao teto ao enfermeiro ao médico convidar é as pessoas a população que é servida pelo SAMU convidar os gestores de toda Minas Gerais assista amanhã essa audiência pública compareça aqui nessa casa né a você do SAMU que vai estar na base de plantão acompanhe aí divulgue né se puder durante essa audiência pública amanhã se for permitido ligar a sirene da ambulância por uns dez segundos em protesto em relação a várias situações que o SAMU está vivendo gente eu vou falar um fato para vocês que aconteceu no final do ano lá em Itaubima Flávia né me pediram para eu ficar sobre a visna cirurgia eu sou cirurgião e eu indiquei uma cirurgia de uma paciente uma apendicectomia a colega anestesista foi avaliar nós vimos que era impossível dela ser operada ali naquele momento porque não tínhamos um suporte CTI ela estava muito mal né e pedimos a vaga para a Almenara prontamente os colegas médicos deram a vaga em Almenara o SAMU de Itaubim não tinha médico estava sem plantonista naquele dia ali na proximidade do Natal Luciano a ambulância de Almenara veio buscar 120 km a ambulância a equipe não não indicou a transferência por um motivo não tinha estrada para levar tinha buracos não tinha estrada não era possível levar o paciente no domingo eu continuei insistindo com o SAMU aí eles falaram que no domingo iam ver o que podiam resolver porque não tinha médico naquele dia de plantão nem em Itaubim nem nas outras regionais eu me ofereci para ser o médico para conduzir não tinha motorista eu não podia fazer as duas coisas e nem tem carteira para dirigir van na noite de Natal solicitaram na noite de Natal eu falei estou pronto posso ir e sem o motorista mais um dia terceiro dia mais uma vez não tinha nem condutor e nem médico falei eu continuo colocando a disposição de ser o médico para transferir a paciente a chance dela era chegar nesse local terceiro dia eu liguei para o presidente do SAMU regional e falei assim primeiro dia ocorreu esse fato foi por causa da estrada segundo por causa de médico terceiro por causa de vocês não levaram ela por causa de estrada por causa de médico por causa de condutor amanhã vocês não vão levar e ele virou para mim e falou assim não já amanhã vai dar certo falei não vai dar vocês não vão levar porque não vai ter paciente e eles não levaram paciente faleceu então é um sistema que veio para salvar vidas e faz tão bem que o fez tão bem na pandemia é um absurdo que o condutor do SAMU recebe e eles usam a expressão somos nós que ajoelhamos no asfalto a mão suja de sangue é a mão deles também eles ajudam a fazer a desinfecção da ambulância vai ver um salário do condutor mil e seiscentos mil e oitocentos reais um absurdo então eu quero utilizar esse espaço da TV Assembleia vocês que vão ficar até amanhã em Belo Horizonte quem venha nessa audiência para a gente o doutor Luciano já entrou em contato aqui com a promotoria local para entrar para a gente ver o que está acontecendo com o SAMU e como avançar mais como empoderar mais essa política pública no mais um forte abraço um bom retorno a cada um a cada um aos seus lares e até amanhã nessa audiência muito obrigado Lucas obrigado Jean muito bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados do público em geral determina a lavatura da ata convoca para a próxima reunião e encerramos os trabalhos muito obrigado a todos e aí a